Alô! Tô aqui hoje com o Jorge Rael. Pô, que honra, cara, ter você aqui. Beleza. Porra do caralho, irmão. Eu adoro esse teu cumprimento aqui, já chega... Porra, encosta, né? É, exatamente. Cara, eu tenho te acompanhado muito na Guerrilha Solo, que eu acho do caralho, assim como acompanha o Rodrigo. Acho que vocês fizeram um negócio incrível, que vocês estão na estrada, direto, né? Saíram das bandas principais, assim, então no Corre. E você, em particular, você tem vários projetos, né? Então, porra, eu queria que você falasse um pouco... A gente vai começar lá do início, mas eu acho isso um case de empreendedorismo, saca? De como que se sobrevive com vários tipos de projetos, produtos diferentes, com faixas de preços diferentes. Então, e a outra coisa que eu acho muito foda é o como você ama tocar, né? Porra, porque eu já vi de canja sua, de você tocando, bicho, parecendo um moleque de 17 anos. Tu curte pra caralho, né? Caralho, muito bom. E, tipo, você tá há quantos anos agora? 61. Caralho, velho. E tocando igual, com o mesmo tesão de quando eu tinha 15. É, cara, e eu acho que até o fato dessa história que você tá falando de se jogar, de tocar com um, com o outro, isso aí renova, né? A gente troca energia muito, né? Essa energia, às vezes, da novidade, pra você, pelo menos, sei lá, se tocar sempre as mesmas músicas, eu toco com o mesmo tesão todo dia. Mas é sempre bom essa coisa dos outros, de tocar pra outra galera. Por exemplo, essa história do eletrônico, né? Que já tem um tempo que eu faço, uns 15 anos. Então, é outra faixa etária. No começo, eu não tocava nada do Kid, de nada. Era só uma elevação de som e... E foi uma experiência que eu até, no momento, cheguei a fazer mais show com DJ do que com banda. E... Mas é interessante, eu acho legal você... Eu adoro os anos 80, né? Sou fã dos meus parceiros das bandas, todas escutam, adoram. Acho que tá todo mundo vivo aí, produzindo e tal. Mas é sempre interessante também estar perto do que tá tocando, de uma certa forma. Eu acho isso um grande barato, assim. Que acho que é um pouco até o pedigree da música pop, né? De você estar ouvindo... De estar perto do que tá acontecendo no entorno, né? As sonoridades, né? Assim, e às vezes a forma de compor. Nem sempre é só o som, assim, que eu digo, de tocar na rádio. Não exatamente isso também, né? Você tem esse ouvido. A gente tinha, em particular, essa tensão, esse ouvido. Mas, às vezes, o recado mesmo. Hoje em dia tem menos recado. Mas tem uma galera da Nova MPB que eu gosto, adoro ouvir. E me influencia no sentido de... De me inspira. Porque, assim, ultimamente, é... Quando eu comecei... Eu senti que eu esgotei um pouco a forma de compor num certo momento, assim. De... Eu consigo compor. Pega uma letra, faz... Tem uma assinatura, né? É, tem assinatura. Mas a gente... Parece que, assim... Como eu tenho três discos solo, né? Então, tem todos os discos do Kid, né? Que tem muita música, né? Assim, depois que o Leone saiu, praticamente todas são... São minhas com a Paula. E, às vezes, o Bruno. Às vezes, alguém ajudando a Leto. O Lu, a Cris Brown e tal. Mas, assim... Tem... A gente... Eu exercitei muito isso, né? E nos meus discos solo também e tal. Mas agora eu voltei a tocar violão de nylon, por exemplo. Né? Tô ouvindo um pouco mais uma coisa mais MPB. Mas o rock'n'roll tá na veia, né? Até... Assim, a coisa do show... Eu tenho a energia do rock'n'roll. Sempre. Sempre tive essa coisa de tocar, de dar tudo. De pressão, de... De gostar também de dinâmica, de show, né? De... Com os músicos. E tocar com os músicos. Abrir espaço pra solo, pra improviso e tal. Isso é uma coisa que eu gosto bastante também. Mas eu comecei a tocar violão de nylon, né? Lá no começo, assim, minha... Bom, aliás, eu ia fazer essa pergunta. Como que começou a música na tua vida? Mas aí você já segue daí mesmo. Não, cara, até eu vi hoje que as tuas entrevistas tem isso. Acabei pulando. Mas eu fiquei pensando até sobre essa tua pergunta que você faz. Como é que entrou na vida? Eu acho que... Cara, foi pé na porta, assim, né? No coração, na alma, no espírito e tudo. Acho que a música que liga o espiritual com o profano, né? Ela invade tudo. Mas, assim, eu fiquei pensando, assim, que acho que a música foi a minha primeira namorada. Porque eu fiquei pensando, qual é a sensação? É a sensação de encantamento, né? Que você fica encantado com aquilo e quer se aproximar daquilo. E eu nunca pensei em ser músico, na verdade. Eu passei... Sei lá, meu primeiro contato foi com alguns instrumentos que eu ganhava ali. Minha avó era alemã e tal, tocava piano, mas eu não via tanto ela tocar, mas ela às vezes sentava lá e tocava. E ela me incentivava, comprava uma flauta doce, uma gaita, ficava ali um xilofone e tal. Me botaram numa aula de piano, mas a didática, acho que eu tinha cinco anos. Eu até toquei no Hotel Glória alguma coisa lá de aula. Mas não curtiu muita didática. Não, é muito assim, que é a coisa da partitura, assim. E conectar, assim, com uma música meio de sopetão, assim. Acho que a música, a canção, que é a primeira coisa, né? Que você... Que te encanta mesmo, né? Então a gente tava ouvindo outros sons e tal. Eu acho que o marco principal, que é assim... Que é indubitavelmente foi o show... O filme Help dos Beatles. Isso mudou tua vida. Que realmente foi uma porrada. Porque, cara, a gente... Eu acho que eu tive a sorte... Eu achei que nasci um pouco atrasado. Porque eu acho que teve aquela coisa do Woodstock. Teve aquele momento que quem era adolescente viveu mais. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Eu nasci em 60 e aí em 65, que foi o Help, o filme em 66. Eu tenho lá o LP que eu comprei com seis anos, né? A gente pegou um momento, cara, que o mundo tava abrindo os poros, né? Pra sensibilidade artística, pra música, pra jeito de ser, de pensar. Então, assim, um momento muito rico, né? Então eu já nasci ali. Eu não tive nem aquela mudança. Ainda peguei aquela coisa do rock mais bobinho, né? Dos Beatles, que eu adoro, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, você já pegou ali desse foguete, né? Que foi a música dos anos, sei lá, de 65. O Real, porque você tinha quantos anos? Seis. Cinco pra seis, né? E você se enganou, assim? Pô, cara, eu pirei com o filme. Não sei quantas vezes eu vi o filme. E, realmente, foi muito legal acompanhar. Porque, a partir dali, meu pai, ele trabalhava, ele exportava, ia todo ano pra Inglaterra, pra Alemanha e tal. E aí ele vinha me trazendo os discos. Eu tenho os discos lançados ali, né? Às vezes demorava um pouco. Beatles nem tanto, mas demorava um pouco pra chegar. Com aquelas edições originais e tal. E, sei lá, você pegar o Yellow Submarine com oito anos, a vida é psicodélica. Porque você não precisa nem tomar ácido, já tem aquela memória. Só apaixonado. Só apaixonado pela música, pela comunicação visual. É perfeito, né? É do caralho. E é uma coisa, por exemplo, até hoje, tem duas coisas que me inspiram, assim. São os Beatles e os Novos Baianos. Acho assim, aquilo que os Beatles vendiam ali como coisa de banda, né? Com aquele humor, com aquela, sabe? Aquele astral. Cara, quero viver isso aí. Viver de música, de curtição, de troca, de aventuras e tal. Então, acho que ali é uma referência... O lifestyle, né? Te pegou também. É, são os super-heróis, assim. O Olimpo, nosso Olimpo, são os caras da música brasileira também, né? A gente também teve sorte de pegar essa galera toda, ouvir desde novo, né? Uma música ridiculamente boa, né? É, muito boa. Você lembra da chegada desses discos? Como que você se sentiu com cada um deles, assim? Cara, lembro. Lembro porque eu ficava desesperado pra os discos chegarem novos. E eu me lembro quando os Beatles acabaram, eu ouvi na rádio. Pô, fiquei puto. Pô, esses filhos da puta vão acabar mesmo. Mas aí, agora que eu tenho 10 anos, mas teve uma coisa legal que é... Mas assim, seguindo o que veio, por exemplo, a Tropicália, né? Que é um movimento também, pô, de quebra de fronteiras que os Beatles fizeram também. Eles importaram e ainda expandiram, porque ainda colocaram a música brasileira, que é o que a gente... Então foi, pô, uma coisa genial, né? Assim, é a síntese de tudo de bom, né? Com a ousadia, com frescor. Então, isso inspira, inspira, né? Pra sempre a gente. Então, essas referências... Eu me lembro quando a gente fez o Meu Mundo, o Giro em Tornos de Você, que foi um disco do Kid 96. Que acabou sendo o disco que mais... O disco de estúdio que mais vendeu, mesmo mais do que o primeiro, do que o segundo. Que é o disco que tem Na Rua na Chuva, Te Amo Pra Sempre, Como É Que Eu Vou Embora, tem um... E esse enfileirou sucesso, né? É, e foi uma coisa interessante, porque foi o disco que a gente fez sozinho. A gente fez na minha casa, em Teresópolis, sem técnico, né? Era o Cadu Menezes, que era batera e que também é muito bom técnico. Acabou virando um bom produtor, né? É, ótimo. E a gente tava muito amigo, assim, nessa época. Então, a gente ficava... A gente é amigo ainda, obviamente, mas eu digo, a gente tava muito, assim, nesse entusiasmo de fazer coisas juntos. Porque... Aí já vou mudar de assunto, né? Mas, assim, a história da gravação também é uma coisa que muito me atraía, assim, o mistério, né? Como é que um disco é feito, como é que aquilo fica daquele jeito. Eu me lembro quando a gente foi fazer o primeiro compacto do Kid, a gente... Então, vamos lá, um passo atrás. A primeira música do Kid foi Distração. A gente tinha a banda, assim, e desde o começo o Kid... A gente nunca levou som, assim, era direto tocando as composições. Então, isso eu achei muito bacana. Isso é uma coisa da tua geração, né? É. É, talvez seja coisa dos Beatles, né? Sei lá, um, eu acho que a geração de vocês tem uma coisa do apreço à canção. Todas as bandas têm boas canções, né? E que estão aí até hoje, né? E essa coisa do autoral. Todo mundo que vem aqui da tua geração fala, não, a gente queria fazer música. Exatamente. Esse que era o grande barato. Na verdade, como eu não era um... Quando eu comecei a tocar, não era um exímio. Não tinha exatamente um dom pra tocar violão, não sei o quê. Mas eu me lembro que o violão eu pegava e falava, cara... Eu me lembro, às vezes, meu pai falava, pô, toca alguma coisa. Eu falei, pô... Porque eu ficava descobrindo, né? Coisas, falava, cara, eu vou botar o dedo aqui. E que legal, assim, o ato de criar um som, uma linhazinha, um arpejo, uma coisa assim. Sempre isso me tocou mais do que propriamente desenvolver um lado mais técnico. Até porque eu não pensava em ser músico, né? Mas acho que a composição foi uma coisa bem importante, assim, durante a minha vida toda. Eu componho todo dia até hoje. Jura? Eu vou jogando tudo fora, assim, deixando no voice note, né? Mas, assim, pra peneirar um dia e tal. Mas eu... Não é questão de jogar fora, mas não dá tempo de você lidar com aquele monte de material, né? Não dá tempo, mas é o exercício mesmo de criação. Você lembra qual foi a primeira que você fez? Cara, eu lembro, a primeira música que eu fiz foi com um amigo meu chamado Luiz Eduardo Esteves e a Verônica, que eram... a gente acho que tinha 13 ou 14 anos e a gente tocou no Festival do Rio de Janeiro, Colégio Rio de Janeiro, que era um colégio muito bacana, assim, muito... Tinha festival de música, fotografia, astronomia, teatro, sabe? Que a maior galera de lá, o Luiz Coimbra falou desse festival. O Luiz é de lá, exatamente, Zé Renato, Claudio Nutt, o Mu e o Dadias que estudaram lá, o Lobão estudou lá, Claudinho Infante. A maior galera. E tinha uns festivais que rolavam e a gente era novinho. A gente foi lá, apresentou ao vivo uma música. Eu não vou lembrar agora, mas assim, já mostrou que a gente... que eu cheguei um pouco por esse lado também, assim, né? E... mas aí... Ah, da música do Kid, voltando. A gente gravou o Distração, que num estúdio que eu acho que... Não sei se era alguém, algum conhecido do Leone, da família dele, ou não sei, de alguém que tinha uma agência de publicidade e vagaram umas horas no estúdio, no Sonoviso, no estúdio no centro da cidade. E a gente deu a maior sorte, a gente pegou um técnico com a maior boa vontade, o Everton, a gente nunca tinha gravado, sentamos lá, gravamos a música, num dia produzimos, fizemos tudo e tal, mixamos, saímos de lá com a fitinha e foi essa música que, na verdade, que deu o pontapé inicial, né? Que foi... virou uma fita cassete, que foi a música que tocou na Rádio Fluminense. Caramba, esse momento é muito incrível, né, cara? De levar a fita na Rádio Fluminense, né? Cara, foi, inclusive, até agora lembrar de uma passagem triste que rolou esse ano, no fim do ano passado, no fim de dezembro, do falecimento do Beni, né? Que foi... que a banda... o Kid foi fundado pelo... assim, veio de uma banda que era o Beni e o Leone, né? Que era Crisma, eu acho. Aí eles... quando a... eu acho que o Leone conheceu a Paula e tal, eles começaram a tocar junto com o Pedro Fará, que era um guitarrista amigo deles e tinha um tecladista gringo também, que eu esqueci o nome agora, que tinha um Rhodes e que tocou algumas vezes lá, pelo menos quando eu cheguei. E aí, acho que a Paula tinha... tinha encontrado eles pra fazer uma brincadeira, um ensaio. Aí, acho que eu fui no terceiro dia, eu cheguei ali e tal, e... o que a gente tava falando? Você tava falando da primeira música do Kid, aí você voltou um passo atrás. Ah, exatamente. Aí a gente foi ali, justamente, porque eu... pro Beni, né? Aliás, pô, queridaço, né? Um cara... puta produtor, um cara cheio de ideias. Ele tocou batera no Kid, mas assim, o lance dele não era bateria, né? E... e ele era mais um cara de ideias, de composição, de produção, de... Depois foi... fez muita coisa com biquíni, né? Foi um cara que... do Farofa Carioca também, fez com muita gente, com a Cris Brown, com um monte de gente. E ele... e ele é um cara sensacional. E eu, na pandemia, agora, encontrei com ele e ele me contou a história que eu não sabia. Qual? É... que essa fita tinha a ver com alguma coisa... É... que alguém indicou eles pra irem na Rádio Fluminense. A gente sabia que isso tava rolando, que tinha umas músicas começando a tocar. E... e... de... de bandas que iam lá e levavam um cassete. Nesse instante, o que que tinha estourado já do Rock Nacional? Cara, eu... eu realmente não lembro que essa música... O que que acontece? Ela foi no começo... Acho que tinha o Vital tocando na Rádio Fluminense. Já tinha Blitz. Eu devia ter tido a Blitz. Eu não sei se já... se a Blitz já tinha entrado, sinceramente. A Blitz foi a que abriu a porteira. Geral, né? Geral, geral. Assim, quando eu ouvi a música... Eu até toquei com eles agora no circo. Cara... Eu vi os posts do Juba, do Evandro... Cara... É muito, cara. Eu toquei também com eles uma vez no Arpoador, no circo do Arpoador. Eles são... cara... Eles chegaram... Falam... Cara, olha isso aqui. Tipo... Você ficar chapado na parede. Porque foi o som, a estética, o jeito, né? A mistura toda. A Blitz não é... Eu não consigo achar da onde eles tiraram aquilo, sabe? É, eles vieram de uma coisa de teatro, né? De trupe, né? É, lá do Asdrubal também, que eu acompanhava e tal. Pra caramba, assim. É muito linda a história deles, assim. Dessa história toda do circo do Asdrubal deles, assim. É muito legal. Eu fico... Eu sou muito fã do Evandro. Acho que, assim, é um cara que tem uma criatividade, uma personalidade, assim. É um baita ator também. É, um super ator também. E bacana, o jeito que ele... Que ele, com a turma toda, obviamente. Ali é um trabalho de... Um trabalho no conjunto, né? Mas, assim, foi... Eu lembro que eu ouvia a música, em particular, assim, Você Não Sou Me Amar. Eu acho que era um... Bicho, é um... É uma porrada, né? É uma porrada até hoje, toda vez que você ouve. Mas, além disso, foi meio revolucionária. E foi a primeira música que tocou, efetivamente, sei lá, numa radicidade, não sei. Que saiu ali da Fluminense. Que saiu da Fluminense. Acho que foram os primeiros, assim. Bem, cara, esse encontro seu com a Paula e Leone, você lembra do dia, certinho? Cara, exatamente. Essas datas... Eu tenho até um... Uns diários, assim, agora eu esqueci. Eu tava procurando o dia que foi o da rádio, eu não consegui achar. Mas tem ali, acho que a gente começou em 81. E o show no circo, que foi... É quando a gente conta como o nascimento da banda, ou o aniversário da banda, é dia 13 de novembro de 82. Que o ano do circo no Arpador foi... Feveira, foi agora. Vocês consideram isso como um marco mesmo? Aliás, que dia é hoje. Hoje é dia... Dia 8. É o dia. Hoje foi o dia que foi o primeiro show no circo. Olha só. Há 40 anos. Pô, tá vendo? Eu perguntei pro Evandro essa semana. Falei, pô, qual foi a data? Não foi 5, mas foi 8 e 9, não sei o quê. E aí estamos aqui comemorando. E vocês já tinham aquelas músicas, já existiam naquele início do Kid ali? Com a Paula e o Leone? Como que foi? Não, começou a aparecer ali. Aí a gente teve umas músicas que não foram gravadas assim, mas o Pintura Íntima é uma que a gente até gravou. A gente teve essa primeira gravação, foi um pra rádio e tocou. Uma distração. E aí começaram as bandas, eu não sei em que ordem exatamente, mas a primeira música que eu ouvi próximo de mim foi o Down Em Mim, né? Que é a música do Barão. Que eu lembro. Porradaça, né? Que também eu fiquei chapado. Isso foi antes do Você Não Sobem Me Amar, na Fluminense. Aí eu tinha uma banda com Frejá, chamada Fim da Rua. E eu sempre passava na casa dele, no catete, pra buscar, porque eu tinha carro e ele não. E a gente ia ensaiar na casa do Bruno Araújo, que até fez várias coisas, até tocou com Legião também. E produz e toca com um monte de gente e tal. E aí a gente era lá na Stefan Zweig, uma rua que vai lá em cima da General Glicera, uma casa maneiríssima e tal. E a gente ensaiava lá. E eu me lembro claramente, a gente saindo do ensaio, ele me mostrar aqui o som que a gente gravou. Tinha acabado de gravar aquele primeiro disco, né? Então ficou chapado. Pô, fiquei, cara, fiquei muito também pela letra, né? Pelo som, obviamente, né? Uma blusão. Você sacou que tinha algo especial ali na letra, né? Pô, pra caramba. Porque acho que as bandas de rock and roll, assim, sei lá, do fim dos anos 70, 80, em geral, as letras eram muito ruins, né, cara? Eram letras de músicos, assim, não eram bem letras... Faz sentido mesmo. ...de poetas, assim. Não é que fossem ruins, assim. Mas o foco não era na letra, né? É, não te surpreendia. Eram letras que completavam a música pra poder cantar, né? Mas não podia se dizer que é uma... E tinham algumas coisas legais. Quer dizer, por exemplo, sei lá, Mutantes é totalmente diferente disso que eu tô falando. Secos e molhados. Secos e molhados. Tinha joelho de porco. Tinha os malucos que faziam as coisas interessantes. É, a Rita, pô. Isso aí é... Aquela dupla ali é foda ali o marido, né? É. Ali é... Aí é a estratosfera. Mas eu digo, de uma forma geral, o som que eu digo que rolava, assim, de rock não eram tão interessantes. De repente, você ouve uma letra daquelas, aí você fala, caraca, que é isso? É uma coisa meio beatnik, meio assim, meio... E de poesia mesmo, né? Assim, de bem escrito e com umas frases, assim... E era de... Era muito direto, né? É, cara. E tipo, meio na carne, né? Direto e na carne, né? É verdade. Pô, incrível. Realmente... Aí foi isso. Eles começaram... Aí comecei a falar, caramba, eu ouvi uma banda de um amigo meu tocando na rádio. Aí logo depois a gente levou a fita dessa banda, que era uma... Cara, era uma banda indecifrável, indefinível. Que era uma... Assim, a gente tocava uma coisa... Sei lá, quando eu levava som com o Frejá, era uma coisa mais rock and roll mesmo. A gente tocava, sei lá, a cor do som, Ritali, Mutantes, Stones, tocava curtindo, assim. Aí a gente começou a compor algumas coisas também, e... Mas esse som era com um tecladista chamado Felipe Lerena, que até entrou... Felipe Lerena, ele era músico, não sabia? Ele era músico, cara, ele tocava muito bem, ele tinha uma personalidade incrível, mas ele era bem progressivo, tudo dele era progressivo. Então ele chegava com umas coisas, e a gente... E aí eu entendi como é que funcionavam as bandas progressivas. Porque acho que, assim, um vai tendo uma ideia, o outro tem que chegar junto, aí vai e vão criando partes diferentes, e um puxa pro celular. Então tem umas coisas meio assim, meio doidas, assim. E... Tem um gírio em torno da canção, né? É, exatamente, exatamente. Mas, assim, o que tava acontecendo ali, que é bem interessante, essa coisa do progresso... A música foi evoluindo, né? Assim, andando pra frente, assim, veio... Era o rock and roll básico, aí a jovem guarda, aquela onda assim, aí depois veio o desbunde ali do... Da psicodelia, da música indiana, forquestra e experimentação e tal, não sei o que, no Brasil, tropicália, aí depois teve um momento, assim, de um rock and roll do começo dos anos 60, que eu também adoro, assim, que é uma coisa tipo Rod Stewart, até Stones que tinham começado antes, mas Alice Cooper, né? Que tinha uma coisa do rock and roll mesmo, rock mesmo, bem tocado, assim, e foi vindo, aí começou a vir pro progressivo, né? Que eu gostei, durante um tempo, eu curti muito, Rick Wakeman, Yes, Strobes, Premiata, Pink Floyd, essas coisas todas eu gostava muito, mas ele foi complicando o Genesis, né? Então, assim, pô, quem consegue tocar a música do Rick Wakeman, só o Sérgio Dias, do Yes, só um puta... Era muito virtuoso. Era muito virtuoso, então, eu achei legal, assim, quando depois deu uma virada, né? Que foi a coisa, justamente, que acho que o punk fez esse meio de campo, de assim, pô, bicho... O lance é se expressar, É, porra, é tocar uma guitarra e fazer uma banda, que é o que os Beatles foram no começo, o rock and roll foi isso no começo, né? As bandas de rock, assim. Sim. É, inglesas, que ouviam um rock americano, recebiam os discos, né? Liverpool chegou na frente, que era um porto, né? Que traziam os discos... Essa história é real mesmo, É real, cara. Chegava pra eles antes. Chegava antes de Londres, então, os caras tinham aquela coisa ali do... Eles eram pontos de contato primeiro com o rock and roll, né? E tinha essa coisa do Mercy Beat, né? Que é o Rio Mercy, que é onde chegam os navios, então tinham várias bandas dessa onda aí. E... Mas aí eu acho que voltou essa coisa do punk, mas aí eu acho que isso também... Nos anos 80 foi do caralho, porque tanto lá fora quanto no Brasil, acho que assim, as bandas se expressaram de muitas formas, muito diferentes, né? Misturaram muitas coisas, sei lá, o Police é uma mistura de um punk com o reggae, né? De uma certa forma, as influências que se combinam e muitas outras, mas assim, tinha... Pô, tinha de tudo, né? E aqui também, né? E aqui rolou uma coisa semelhante que foi muito legal, porque você vê que tem umas bandas... Tinha as coisas mais new wave, tinha as coisas mais rock. Aí começa a minha vida, né? Eu nasci em 73, então o que você tava fazendo, você também tava consumindo, mas é o início da minha vida, da minha vida mesmo, né? Que é a chegada dessas bandas todas, né? É o Rock in Rio 1, de você ver na TV... Total, e a gente... Pô, Rock in Rio 1, a gente tava de artista e tava de... De fã. Tirando atraso dos shows que não tinha show no Brasil. Tinha um ano bissexto, né? Tinha assim, não tinha show no Brasil. Foi um choque de infraestrutura. É, eu me lembro que o que eu via mais, mais do que rock, que eu conseguia ver, era show de jazz, porque eu tinha um primo, meu primo era cinco anos mais velho e colecionava jazz e tal, e ele me levava num show, assim, fantástico que rolavam. Mas a gente... Aí ficava sabendo que teve um show do Santana, num municipal, que quebraram tudo, aí não queriam mais trazer ninguém. E acho que também, depois, acho que os shows eram muito caros e as pessoas nem... Talvez não existisse essa... Essa informação de que... De um circuito no Brasil, de show grande. É, o Medina fala isso, Luiz Oscar Niemeyer, eles achavam que isso aqui era um, sei lá, era selva. É. Amazônia, né? É, exatamente, mas... O Rock in Rio botou no radar. É, o Rock in Rio ou essa história... E aí a gente foi ver um monte de coisas que o Rock in Rio, um era bem variado, né? De James Taylor, George Benson, até os brasileiros, né? Que tocaram. Os heavy metals todos. É, os heavy metals, é... As bandas novas, né? O... Mas tinha Pepeu e Be... Pepeu... Acho que era Pepeu e Baby. Tinha tudo, né? Tinha todo mundo. Alceu, acho que fez também. Alceu. E... E as bandas gringas também tinha... Sei lá, tinha desde... Na Raga em B-52, que era o New Wave, tinha... Bom, enfim, tinha muita... O Queen, né? Que também já tinha vindo, mas que, aliás... A gente... Tem um episódio, né? Nesse show a gente tocou no mesmo dia, né? Do Queen. Eu não vi aquela coisa dele de quebrar a camarim nem nada disso, mas a gente... Ouviu assim que tava meio... Tinha essa... Não sei o que, o cara tava aí. Eu particularmente nunca... Eu gostava muito do Night Atta. O processo no backstage dava pra chegar perto, assim, ou não? Não, acho que não. Acho que... É... Mas eu me lembro que a gente foi ver o... A gente tinha o crachá de palco, né? E aí eu fui ver com a Paula o... Mas a gente tava sabendo dessa coisa dos... Aquela velha história, né? Eu me lembro que eles tinham... Que a... O Clare Brothers, eu acho que era a equipe, né? A empresa de som que era fantástica com as monitores que a gente nunca tinha ouvido de som tão bom ali de monitor de palco, né? Mas, assim... Que eles só iam botar o gás no volume principalmente com o Queen e com as bandas gringas e aquelas coisas... Isso é real mesmo? É, cara. É. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, mas... Tem gente que diz que não é, né? Não, é. Que nunca existiu, mas é. Você sentiu lá no... Mas eu acho que até assim, num festival você tem um line-up, não é a coisa mais impossível você imaginar que, pô, a galera vai aumentando pra chegar no... Fora o desnível técnico que a gente tinha em relação a eles naquela época, né? É, mas, por exemplo, tem uma história que o show do Pepeu... Eu acho que eles tinham essa parada e que eles chegaram juntos, meu irmão. Sobe essa parada aí. É, foi aqueles... Segurança lá e... Vai... Pô, bota no talo aí. E acho que engoliram e botaram... E o Pepeu... Pergunta pra ele. Porque eu acho que se for mentira, melhor ainda. Mas, assim, eu adorei essa história. Vingado. Depois, no Rock in Rio 3, a gente fez e foi intercalado. Por exemplo, o Kid não abriu. Acho que a Sheryl Crow tocou antes da gente. Depois era o Neil Young. Que, aliás, foi um dos shows que vão me alimentar até os 80 anos, assim. Pô, o jeito... Cara, você viu o show dele? Não. Nesse Rock in Rio, não. Cara, que foi uma coisa bem interessante. Dentro daquilo que você falou, de gostar de tocar, de tocar com os amigos, os caras montaram um palco que era como se fosse a sala da casa dele, lá da fazenda dele, com tapete, com mesa, com não sei o que, bababá, umas coisas assim. E eu acho que só estavam ouvindo pelo sidefield. Não tinha monitor pra cada um. E eles não estavam de linha? Eu acho que não, cara. Acho que eles estavam fazendo um som ali, querendo ouvir como se fosse... Porque, cara, o show foi um show, assim, solto, sabe? O Niang tocou guitarra pra caramba. Eu vi com a galera, a gente chorava, bicho. Eu vi... A gente ficou, pô, tinha chegado cinco da manhã pra passar som, show do Rock in Rio. Aí lá pra, sei lá que hora, meia-noite, uma hora, a gente foi ver o show do Niang, que demorou duas horas. E a gente ficou lá. E eu vi com o Nani, com o Rodrigo, com o Cadu. Emocionado. Todo mundo, a gente... Aliás, Niang, agora não vou nem falar bem dele, não, bicho. Minha abaca do cara. Mas assim, mas... Foda, né, bicho? É. Mas, enfim, essa... Essa... Bom, vamos mudar de assunto. Mas vamos voltar lá pra trás. Porque começa o Kid, me conta como foi esse processo, porque, de repente, a Blitz explode. Aham. E vocês estão ali na boca também, né? Como que foi que gravadora chegou? Como que chegou a... Ah, mas só contar o negócio do Queen. Que é o que é bom. Caralho, você é mais louco que eu. É porque, cara, essa história é o seguinte. Aí a gente foi lá pra Cuxia e começou a ver. Eu confesso que fiquei até assustado com aquela coisa quando tem aquela... Pum, pum. Quê? Pum, pum. Tá aí eu... Caraca, bicho, aí tá parecendo um... Sei lá, bicho. Me deu um... Uma sensação muito estranha desse domínio da massa, assim. Isso me assustou um pouquinho. Mas, enfim, é. Porque me bateu estranho. Não que eles tenham nada maligno, não. O Queen, ó. Mas, assim, eu... É porque é um controle absoluto, né? De uma massa, né? A impressão que eu tive daquilo foi... Foi muito... Porque não é neguinho jogando a mão pro céu, nem batendo pá, mas uma parada meio... Um negócio assim. Mas, enfim... Uma impressão que eu tive. E aí... Esquisita. Mas aí eles tinham essa coisa dos seguranças, das... E aí eu tava vendo com a Paula e a galera veio tirar a gente na marra. E aí, cara... Mesmo com a credencial? Com a credencial. E aí rolou um momento ali esquisito pra caramba e com a Paula ali, sabe? Junto. E ela, porque é isso, não sei o quê. Pô, aí... Depois rolou uma confusão ali dos seguran... E toda hora tava rolando isso, das seguranças daqui com o dali. Mas já acabou... O teu inglês era fluente nessa época? O quê? O teu inglês era fluente já? Cara, eu sempre falei direito. Eu sempre falei direito. Assim, nada do outro mundo, mas me virava bem. E... Até muito por causa disso também, né? Da música. Da música. E, assim, o lugar que eu... Sei lá, que eu fiz as minhas viagens era pra... Foi pra Londres, né? É... Em 76, em 79, em janeiro, né? Tipo, fim de 75. Aí vi o Jethro Tullo lançando o disco lá. Que bom. Vi a gravação lá do Moonflower, do Santana ao vivo. Gentle Giant. Vinha coisa pra caramba, assim. Em cada viagem, a gente... É isso que a gente tava falando da música, né? Do encantamento. As viagens, cara, era tudo em função de música, né? Era ir pra comprar disco e ver show. Eu também. O resto... Com a minha família. Todo dinheiro era CD. Só gastava dinheiro com CD. Porque eu não peguei vinil. Então era CD e não era barato, né? Não. Eu lembro que ele me dava um dinheiro. Dá pra trazer uns 20 CDs. Comprava um Okman, alguma coisa. E era isso. E é porque ela tava... CD ainda era a vantagem. Porra, tava... Era um sonho. Acabou, né? Acabou. É. Parece que só no Japão, né? Que tem. É. O japonês é muito louco. Eles compram físico, né? É. E o coreano também, cara. Os caras adoram muito. É. Cara, o BTS vende tudo físico. Que bom, né? Eu tô estudando muito o BTS, né? Porque eu acho que é um case pra gente. Nessa coisa do desejo do produto físico. Eles vendem, cara. Tipo, um disco, um álbum. Tem seis capas diferentes. Pra galera ter que comprar os seis. Só que aí tem figurinha. Tudo que é colecionável. Eles usam muito conceito de coleção pra que as pessoas queiram ter tudo. Lógico. Porque você quer povoar tua casa com aquilo. E eu acho que a gente usa pouco isso, né, Jorge? É verdade. Não tem uma caixa do Kid fodaraça, do Legião, do Paralã. Não tem. Falando foda mesmo. É, total. Quanto você pagaria numa caixa da banda brasileira, do Novos Baianos, um negócio do caralho? Você não gastaria uma grana pra comprar um deluxe com vinil remasterizado, camiseta, pedaço de letra? É, porque você coloca na tua casa aquilo te... É o que te envolve, né? É a história da tua vida. É, exatamente. Essa coisa da música... Da memória afetiva também, né? Da memória. E, por exemplo, hoje que, sei lá, a gente já parou... O Kid parou é o quê? Vai fazer nove anos. Fez nove anos essa semana. Nove anos? Nove anos. É. Aquela volta com a Time for Fun faz nove anos já? Nove anos. Caramba. Que acabou, né? Voltou em dois... Aliás, voltou no Japão. Voltou... Aquilo que você tava falando comigo, acho que fora ali da magia do encontro, esse dia em Tóquio foi sensacional, porque a gente parou três anos, a Paula saiu pra fazer o disco solo dela e tal, e a gente parou uns... Ia ser um ano, passou dois, aí virou três. Aí a gente voltou no Brazilian Day, na... No Brazilian Day, no centro de Tóquio, assim, em Yoyog Park. Bem no centrão, assim, e aí... E a gente ensaiou, fizemos tudo bonitinho, papapá, pra fazer os 30 anos, né? O show de 30 anos do Kid. E aí, cara, quando entrou no palco, foi foda. Porque, pô, legal, a gente tava ensaiando, voltou, sabia que ia fazer show, mas essa sinergia que você... A gente tava falando ali, que você tava trazendo a história... É, tem um negócio que acontece. De bandas, né? Sim. Quando a banda se junta, é incrível, cara. É incrível. Todo mundo sentiu isso, assim, nós três sentimos isso. Eu queria muito ter ido no circo, no show da Blitz, porque é a banda da minha vida. A primeira banda, a primeira vez que eu fui no Canecão, assim, sozinho, na matinê, foi a Blitz. E tava a Fernanda junto, então... Pô, foi genial. É isso, né? Quando junta, é diferente, cara. E é legal que ainda... Os olhos ainda brilham, sacou? Até hoje, isso é do caralho. Não tem, assim, aquela preguiça, aquele desleixo com o que você fez, sacou? Com o que os outros fizeram, com o que a gente... Pô, a gente já ralou pra caramba, né? Ralou... Sem achar que era ralação. Se divertindo pra caramba, mas é um trabalho. Mas assim, era... Eu fico outro dia ouvindo... Às vezes eu... Agora, na pandemia, eu resolvi ouvir uns discos, assim, que eu quase nunca escuto. Mas músicas que você esqueceu, músicas que tem uma história, um trabalho, uma busca, né? E é muito legal, assim. E a gente tá falando da história, né? Das pessoas, né? O que significa pras outras pessoas. Quando você começa a descobrir que realmente tem gente que tem, em relação à nossa música, o que a gente tem em relação a essas pessoas que fizeram a nossa cabeça, né? Completamente. A minha geração... Eu acho que eu poderia contar a minha história da minha vida num livro com música. É, exatamente. Tipo... É, exatamente isso. As angústias da adolescência, o que você escutar, primeiro amor... Total. Briga com família. Tudo, cara. Eu lembro exatamente, assim, das músicas entrelaçando os episódios da minha vida, né? Cara, total. E tem umas músicas que eu falo assim... Eu já identifiquei isso. Músicas que te ensinaram um sentimento que é tipo um perfume, assim. É um sentimento que você só se aprendeu que existia quando você ouviu uma determinada música. E, cara, tem uma outra coisa que é assim... Cocaína. Primeira vez que eu cheirei. Parece que abre... Instala um... Um app que você passa a entender um monte de coisa que você não tinha entendido. Por exemplo, fui morar em Nova York. Aí, andando na rua, passei a gostar de Bob Dylan. São coisas que... Parece assim, cara. Você não tem os pré-requisitos pra entender aquilo. Aí, tipo... Vida adulta, os amigos... Porra, pandemia. Cara, teatro dos vampiros mexeu comigo de um jeito. que não mexia lá atrás. E aí, é um pouco isso, né? Tem o efeito reverso também. A vida vai te dando sensações que fazem você entender uma determinada obra que você não entendeu 20 anos antes, né? Exatamente. Aí, eu volto até aquele lance da composição. Eu quero dar vontade atualmente de compor uma música que me traga uma sensação que eu ainda não senti numa música minha, né? Sim. porque tinha aquela coisa busca da batida perfeita é a busca da canção perfeita mas não perfeita de irretocável pelos outros ou considerada perfeita mas de uma coisa que fala caraca ela conseguiu sintetizar de uma forma um sentimento até um recado assim de uma forma muito muito power que até deixa de ser tua e você fala caraca que hoje o processo né, cara de compartilhamento é muito isso quando as pessoas entendem que aquilo é algo que elas querem dizer elas compartilham, né? É e no TikTok ainda mais que o cara cria alguma coisa pra tocar a música então uma dança ou qualquer coisa que seja, né? uma challenge então o cara ouve aquela música e fala pô, eu quero dizer isso aí ele se expressa às vezes acontece organicamente às vezes você cria uma história pra alguém É engraçado você falar isso do TikTok porque eu ainda eu quero ainda tentar me conectar de uma forma é é plena ali achar uma forma de fazer até uma coisa que eu acho legal é tocar violão eu até já prometi várias vezes pra galera eu falei hoje eu vou fazer o TikTok porque eu fiz eu sempre gostei muito de aquela coisa de das cifras das músicas e quando começou a ter essas pessoas tocando videoaulas ou os próprios caras que fizeram as músicas tocando Steve Hall tocando mostrando lá o decleto aí tu fala cara aí tipo isso é muito bacana eu sempre quis fazer isso na verdade eu tenho um negócio muito legal que em 89 com Lerena a gente queria fazer uma coisa chamada era fanbook sei lá uma coisa assim que era tirar as músicas com com os compositores então eu tenho filmado lá o Lulu em 89 mostrando as músicas eu vi outro dia e tenho que frejar também e a gente acabou ia ter uma ia sair pela editora Globo e tal e acabou enrolando o meio de campo cara abre um canal e bota isso cara e agora eu vi até que saiu algumas pessoas a Marina fez um livro bem completo o Lulu também fez alguma coisa que eu ainda não vi mas a da Marina é muito da maneira legal bom depois na sequência teve o Shediak que fez a gente fez o do Kid eu fiz junto com a eu vou lembrar que era o Rockbook não sei como mas não era Shediak né não o Shediak foi a primeira vez que a gente viu a cifra certa né é exatamente aquelas músicas também aquelas músicas do Gil do Djavan isso só é um galo né nossas músicas eram um pouco mais mas mesmo a de vocês dos anos 80 ali tinham as coisas do Cazuza de Harmona que na revistinha passava régua geral tem certas inversões inversões que não tinham na revistinha que foram músicas feitas no violão que soam ali que nem o Elton John soa no piano o Guilherme Arantes pô tem umas músicas que são de violão assim um cara que é muito assim quer dizer o Lulu eu vi o vídeo assim é danado né cara o cara toca muito e tem uma música lá que você tá falando de harmonia de coisa que eu reparei que acho que é bastava reunir Último Romântico cara tem 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 acorde nas 12 nas 12 notas assim tem 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 acorde você viu nesse vídeo aí? você viu no vídeo? não tem acho que tem sei lá 10 não passa por um falta um sei lá é é muito e é uma coisa tão orgânica que é uma coisa que você escuta e é organismo que é escuta e canta e dane-se assim e é uma coisa que tem na música brasileira né no Pixinguinha no Tom Jobim na Bossa Nova pô músicas sofisticadas pra caramba né e populares né isso que eu acho que é uma riqueza assim gigante do Brasil né quem fala muito sobre isso lá fora é o David Byrne né ele é apaixonado pelas harmonias do Caetano do Gil né é porque é muito nosso não tem em outro lugar aquilo né é verdade a nossa MPB é verdade pô tava o Oswaldo aqui tocando aí você fala assim caralho é muito louco porque tem ali James Taylor tem todas as influências de fora aham os caras Armônio Fagner quando você fez esses caras tocando Geraldo Zevedo é foda velho é são sensacionais sensacionais o meu Ivan Lins Ivan Lins quer dizer tem uma galera que cara galera coloca um virtuosismo assim de composição ou tocando mas sou orgânico mas galera canta foi muito engraçado porque eu tava eu tava tocando Rosa né do Bistinguinha que foi uma música popular e eu tava com o meu professor de sax e tal e a gente ele é até argentino eu tava falando cara essa música as pessoas assoviam cantam como se fosse normal qualquer música cai balão e quer dizer aí a gente ficou cantando a música aí eu entrei no elevador foi incrível eu cantei um pedacinho assim porque fica aquela coisa rodando né quando você toca várias vezes aí eu cantei um pedaço aí tinha uma senhora começou a cantar dentro do elevador aí cantou fez exatamente o que eu falei que a gente tava conversando que a música é lógico que é galera mais nova não sei se só que é muito interessado tá escutando uma coisa diferente eu fico amarradão assim que eu vejo que tem muita gente que fez coisas muito legais ao longo dos até últimas décadas assim de redescobrir gente bacana da música brasileira quer dizer eu acho que essa coisa morreu a música não sei o que não ela tá aí as pessoas ouvem vai ter sempre gente interessada a música tá aí só que acho que a música popular brasileira acabou ficando dominada abafando isso um pouco então as pessoas vêm pro Brasil gostam pra caramba de música brasileira talvez não vão escutar tanto sei lá na televisão sei lá ela não tá assim tão tão atual no sentido de popular mesmo e todo mundo conhecer então a gente tem um sertanejo hoje muito onipresente é cara faz parte também é tem uns ciclos assim eu não sou muito nostálgico a gente viu muitos ciclos né ao longo da vida cara eu não sou muito nostálgico a gente pensou ah anos 80 que era bom mas sei lá anos 90 anos 2000 foi bacana tiveram coisas maneiras e coisas que vieram depois da gente que foram que pô foram instigantes sabe é aí muito Charlie Brown é veio até essa galera que veio um pouco depois da gente né o Skank Cidade essa geração é incrível foi legal pra caramba muita gente legal o que eu acho legal hoje em dia você vai no show do Doni que é a banda do teu filho a Sinara é até acabou a Sinara mas o menino que eu fiz o show foi caralho a parada meio novos baianos meio uma mistura que você fala caralho os moleques são novos né exatamente porque é uma geração nova que tá consumindo tudo mutantes secos e molhados voltou lá atrás né total saiu um disco essa semana que eu esqueci como é o nome é um é com a Dora Morelembau o Zeke Barra o Lucas e a Julia cara um disco muito legal acho que é Bala Bala Desejo uma coisa assim Bala esqueci mas essa semana tem tudo isso é uma coisa tocadona mas com umas coisas orquestradas com bem anos 70 assim mas ao mesmo tempo bem fresco assim quer dizer as pessoas estão consumindo música tem gente aí é só olhar quantos assinantes mensais tem o Spotify é é nunca se consumiu tanta onda nunca mas é e cara quem quiser né vai poder ouvir uma discografia só que assim a forma que tá ali primeiro que eu acho que assim tem começa pelo mais novo aí você e também ali sei lá a pessoa tem que estar interessada né de chegar ouvindo o primeiro disco e tal tá tudo muito ali em cima naquelas cinco músicas e tem muito shuffle também as pessoas consumindo em playlist é exato isso tem muito e que as pessoas adoram né se você for um um cara interessado você bota uma playlist e fala opa essa música aqui eu gostei vou ali deixa eu ouvir aí vai e pesquisa é como eu faço cara é exatamente é mó barato né eu boto eu tenho uma pasta chamada inspiration assim e eu tenho tudo assim tipo pra produção musical tem assim efeito de voz vou botando em algum momento som de bateria você não faz isso também não é exatamente em algum momento eu vou ali é as vezes uma coisa pra samplear o começo da música tem uma sample também assim você deixa fechado ou aberto deixa aberto eu não sei nem se tá aberto ou fechado pra dizer a verdade eu nunca acompanhei é o meu tá aberto ali quem quiser ir ali olhar e o mas essas coisas a gente tem que se inspirar isso que eu tô falando aí quando você ouve coisas novas te traz assim é sei lá eu eu agora produzi uma música que foi uma homenagem ao Moraes quer dizer o Nilo que produziu mas a gente fez é é produzir no sentido de sim fazer até o fim um single e tal e a gente e tinha uma busca ali do som é uma delícia né você vai achando aí botei botei os moleques pra tocar né o meu filho falei Léo dá uma entortada aí traz um traz um timbre aí aí a gente foi fazendo uma mistura é o Felipe em teatro do Pepeu tocou uma viola minha filha cantou comigo a gente foi e eu fui buscando assim sempre buscando alguma coisa fresca que fresco mesmo que seja sei lá pra mim porque na verdade eu fico vendo sei lá tem uns dixos que eu que eu adoro meu assim distorções do meu jardim que eu acho muito legal e acaba que eu não toco tanto em show né a música e acaba que a nossa necessidade de produzir ela não nem sempre é correspondida então por exemplo sei lá eu faço um show eu posso fazer esse meu show a vida inteira o meu baile né o meu baile é bem eu sempre enfio umas duas musiquinhas novas assim pra pra falar gente pô dá licença vocês já estão se divertindo a valer tá maravilhoso agora pô tô com créditozinho em geral e é legal que as pessoas reagem bem assim mas mas é difícil você é trazer por exemplo um disco inteiro novo e você fazer show desse disco sacou é uma coisa até as próprias bandas não conseguem fazer isso do disco inteiro mas trocar cinco seis músicas e tal pô mas na volta do Kid cara se seis forem voltar pra você lembrar porque eu sempre vejo é porque também tem a questão das bandas né mas dá pra se usar uma volta dessa pra divulgar os trabalhos solos né é de alguma maneira sabe é se pensar no todo falar ô Paula isso em qualquer banda quando volta vamos fazer um lance que já consiga converter ter fãs do Kid pro teu trabalho pro meu e etc eu acho realmente isso acho difícil acho difícil acho porque acho que aquilo que a gente tava falando da sinergia se for pra voltar as pessoas querem ver aquela aquela sinergia do que elas a não ser que a própria banda queira colocar mais coisa nova assim eu sempre fui muito no disco de 30 anos eu fiquei muito querendo empurrar coisa nova assim pro mas acabou que a gente fez mas assim acho que precisava um pouco mais de envolvimento fazer mais assim e que a banda renasce né cara renasce cara por exemplo o acústico tem uma história linda assim eu acho o acústico ó você vai contar essa história e eu vou voltar lá pra trás senão todo mundo me mata você não perguntou o início e a galera gosta da coisa da cronologia é verdade não galera fica aí cadê o galera tá bom não não botou aqui não tem ninguém depois de você é vai lá bota duas vezes caralho imagina um papo teu com o Fred Nascimento bicho figurar caralho o Fred o Fred é o mais louco nessa coisa de voltar ele é imbatível ele é doei imbatível mas mas o mas o acústico eu acho que é uma foi uma síntese muito legal de tudo assim acho que da gente chegar com 20 anos de carreira e ter um gás de de realizar do jeito que a gente fez assim e e ter dado porque a gente fez um acústico antes né acho que a gente talvez tenha sido da primeira banda que fez um acústico já que você quer voltar tem uma história maravilhosa do primeiro acústico você vai gostar como produtor você vai gostar que é o seguinte cara veio veio nos anos 80 e fizemos aqueles discos todos nos anos no começo dos anos 90 teve uma sambada assim no pop rock apesar de que as bandas continuaram com músicas na rádio etc e tal mas eu acho que aí vieram os mamonas e na sequência eu acho que deu um boost no 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 pop rock porque acho que a galera mais nova que se ligou no rock é que uma monachinha ali o rock era rock era uma banda de rock e aí eles acho que quem foi crescendo depois buscando outras coisas acho que foi se aproximando do estilo isso depois mas antes um pouquinho antes disso que esse disco que eu vou falar agora foi a gente fez em 94 lançou em 95 tava uma coisa meio ali somebody love sabe então é e começou a rolar teve o acústio do Eric Clapton um acústio meio bootleg do Paul McCartney aí começou a ter de umas bandas do Ten Thousand Manics eu acho que teve esse é lindo é lindo Eric Clapton também né é Eric Clapton mas todos com som de viola assim meio qualquer nota né assim funcionavam legal assim mas assim a gente que teve uma coisa assim de CrossFit Seal Nash Young de de som de viola de aço mesmo assim a gente tinha uma certa fissura e eu tinha comprado eu tenho uma história de 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 home studio assim de fissurado assim desde que saiu desde sempre primeiro era era Fostex antes do Tascan tinha um Fostex de quatro canais que era porra que era um negócio assim a gente justamente as músicas que eu fiz com o Nilo pro Cazuza e as músicas que eu fiz pro Kid já vieram já vieram muitas com ideia de arranjo assim porque eu é eu morava com com o Nilo Romero né que virou produtor do Cazuza produziu coisas com o Kid com a Ana Carolina depois Paulinho Mosca né e aliás é um cara maneiro pra você trazer aqui tem muita história e ele morava comigo morava o Klebs também que era músico assim amigo dessa galera do Andres que era o o Frejá o o o Lúcio que tocou com o Rogério Meanda que tocaram com o Cazuza e o próprio Nilo então era uma galera e o Klebs que trabalhou com o Lulu tocava guitarra e tal então morávamos nós três numa casa musical e eu tinha esses esse esse gravadorzinho então fazia música e ia lá cara e eu comprei uma bateria eletrônica também a primeira eu esqueci uma daquelas da Roland e tal daquelas primeiras e o da Boss eu não sei mas enfim aí depois a gente comprou a DX que era já meio que pô já mais profissional uma coisa profissa e meio fresca assim tanto é que a gente fez Brasil nela né essa a ideia de de botar coisa de uma divisão de tamborim não tinha o tamborim mas a gente botou um rimshot lá mexeu e tal não sei o que pra fazer essa onda que a gente tinha que a história dessa música é bacana também a gente foi num show do caraca bicho Big Audio Dynamite não conheço que era do o cara do The Jam sabe era os pô agora tô esquecendo os nomes mas enfim aí o ele ele tinha essa outra banda e era mais world music com percussão com programação com DJ com uma coisa assim mais e isso no meio dos anos 80 86 eu acho isso 86 aí 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 a gente saiu do show e falou cara pô a gente tem que fazer um lance desse mas pô com música brasileira né cara a gente também ouviu o cor do sono aos baianos uma coisa mais com mais brasilidade assim que é tão legal né assim bandas e aí a gente a gente chegou e falou pô vamos fazer um negócio com a batida do do tamborim e aí a gente fez e eu acho que o Cazuza quando a gente mandou essa demo com os Friends Gaines já tinha as melodias ali todas é eu cantava meio que uma coisa meio sem letra né meio Edmota assim pro letrista né no caso era o Cazuza mas já tinha aquela melodia certinha cara tinha bem já bem estruturado só que as palavras em português vai adaptando mas tinha já a estrutura toda da melodia e tal com Cazuza era meio assim a gente quando fez as músicas e deu passou a letra a gente praticamente só que aí quando entrava a letra ele também ia depois ele ia dando a cara dele no fim parecia que ele tinha feito a melodia assim muito louco porque ele se apropriava da música com a interpretação e na hora de juntar então aí era uma sinergia boa boa pra gente maravilhosa né porque vocês fizeram coisas lindas juntos é pô cara era Brasil em particular foi um negócio assim que foi foi ridículo eu lembro do Ezequiel chegando lá em casa com a música assim falando vocês compuseram um hino novo hino do Brasil garotinho não sei o que e a gente cara ficou amarradão mas não tinha noção você tomou um susto com a letra? cara porra é uma porrada mas quando ele falou esse lance de hino do Brasil porque sei lá e entrou numa novela que é exatamente porque aí que foi o luxo é porque demorou assim não foi uma coisa imediata sabe ela realmente virou um pouco isso com a versão da Gal com o Cazu já tocou já era forte as pessoas obviamente ficaram conheciam bem a música uma música que funcionava no show não sei o que mas pra caramba mas quando veio a novela mas quando veio a novela foi uma porrada com o momento histórico do Brasil também né e o Cazu demorou um pouco a escrever letra política né mas aí quando veio né veio ideologia Brasil e o tempo não para né que também é o tempo não para é um absurdo cara isso são letras atemporais já que esse papo tá muito louco é porque quando veio a Luciana hoje aqui eu fui dar uma olhada né tipo no Spotify eu tava caralho o Cazu tem o mesmo número de ouvintes mensais que a Marisa Monte e ele já morreu faz sei lá 30 anos absurdo então você olha e fala caralho a força do streaming sabe que é eventualmente o moleque tá ouvindo sei lá o que e aí de repente é recomendado Cazuza de repente ele tá ouvindo você exatamente que é uma coisa maravilhosa do streaming que é tipo a gente quando o moleque ia na loja só que a gente não tinha dinheiro pra comprar porque eu lembro na tal record você comprar um tinha caralho então tem esse também mas pô você tinha que escolher tinha que escolher era um drama né porra cara drama gigante era um drama hoje não cara o cara tá escutando Rubel e comigo era com era LP né o CD era um pouquinho mas o LP era um trambolho mas falei mas assim eu me lembro que eu fui no show do do Mosca no Circo Voador e todo mundo cantando tudo eu acho o Mosca muito foda eu sempre achava que ele ainda não tinha o respeito que deveria o público e aí cara eu olhei uma galera nova e falei cara eu tenho certeza que tem a ver com Los Hermanos com Thiago York com porque o cara começa a escutar essas coisas ah é vai buscar de onde veio cara quantos caras tocam violão de aço com um determinado tipo de levada não tem muita gente é verdade então quando estoura um Thiago York cara em 10 músicas uma hora vem o Mosca total e isso tem uma força cara porque de repente coisas acontecem e aí disparam né singles que estouram o Flitz do Mac foi maravilhoso né com aquele skatista na pandemia caraca pode crer isso é um case de tiktok cara total isso é aquela surpresa que a internet traz assim que você não tem controle né não tem você não consegue assim acho que tem gente que planeja tem as pessoas que falam rede social né especialidade e tal mas nem sempre quase nunca quase nunca dá certo tem uma coisa interessante que rolou comigo que foi o seguinte eu tenho um assessor de imprensa assim amigo mais do que assessor também mas ele vê meus shoes e fala cara pô você tem que mostrar esse lance de tocar aqui tocar ali nos lugares inusitados e sair sair tocando no meio da galera subindo que isso é do caralho não sei o que pô faz um aí eu falei cara mas isso tipo bota no instagram mas isso não você não controla isso né e aí cara ele falou isso em novembro de exemplo que teve um negócio do Alceu Alceu deu uma bombadinha no tiktok agora mas nessa época acho que faz o que uns 5, 6 anos atrás ele tocou tava uma galera no Leblon tocando uma música dele ele foi lá e cantou junto e aí viralizou e viralizou e viralizava ali tava viralizando mais no whatsapp ainda nesse tipo de coisa né aí cara aí eu fiz um reveillon na Bahia em Praia Grande Praia Grande é Maraú né e aí era uma festa do Chains que é uma galera que faz umas festas de música eletrônica e tal que são uns 7 sócios todos festeiros assim pra caramba e fazem umas festas do caralho assim sempre muito no capricho com ambientação puta só aí rola também um line up com alguém gringo também eles fizeram um reveillon numa praia que assim eles armaram um caminho uma coisa doida assim muito bacana e aí uma galera vai e tal passa uns 2, 3 dias lá tem até mais acho que eram 4, 5 dias e eu fui fazer o reveillon o nascer do nascer do sol aí mó barato e tal aí fiz a galera fica amarradona né todo mundo que tava ali a gente já se vendo uns 2, 3 dias aí todo mundo já naquela vibe aí quando a gente foi voltar a gente tava num voo ruim pra caramba aí eu cheguei com a minha mulher vi que uma galera que tava na festa ia num voo direto pro Rio eu falei pô pô dá um jeito aí pelo amor de Deus não sei o que a gente foi fazer essa fina aí conseguiram na última hora duas pessoas não apareceram a gente foi aí sentamos ali entramos quando eu entrei a galera ainda tava meio não foi no dia seguinte mas ali só tinha maluco né um monte de maluco aí a galera porra vai tocar hein vai tocar não sei o que uns 3 ou 4 não sei o que aí ficaram ali botando uma pilha aí ele falou assim pô cara eu trouxe aí tava com aquele com aqueles bluetooth né maiorzinhos assim aí ele falou qual é a música que você gosta de tocar aí eu falei lá this girl não sei o que eu vou baixar e você vai tocar a música não sei o que ah tá aí deitei ali na frente cansadão chapado lá com a minha mulher assim na primeira fila aí deitamos tal aí daqui a pouco turbulência não sei o que falei pô não vai mais não vai rolar essa parada aí tipo o negro já ficou todo mundo assim aí de repente parou não sei o que aí ele falou cara levanta aí ó pegou o sax botou na minha mão aí soltou a música e aí eu cara montei assim rapidinho você tem que molhar a palheta né porque senão não sai som direito mas enfim botei ali saí tocando aí fui entrando aí a galera foi entrando na vibe no avião aí eu fui andando assim aí subi lá no banco aí enfim aí o negro começou a filmar aí essa parada que eu não planejei rodou bastante é aí tava a Isis Valverde ali aí mandou pra não sei quem pra não sei que lá quando veio fui ver cara viralizou de um jeito assim que eu passei que muita gente viu que eu tava fazendo alguma coisa assim fora do Kid depois que o Kid acabou por conta desse vídeo por conta dessa história aí viralizou ridiculamente durante um mês aí parou passou cinco meses viralizou de novo pra um outro tipo de galera e a mesma coisa assim então é o tal lance você planeja você pode tentar planejar isso e tem gente especialista mas assim pra um marketing investimento e tal mas poxa uma coisa assim espontânea eu fiquei amarradão e é o que eu digo às vezes você dedica um tempo danado capricha pra caramba faz um super clipe faz isso faz aquilo e aquilo não tem uma resposta e hoje em dia tem isso né tem uma coisa que você explora a coisa genuína assim e consegue passar isso aí a coisa dá certo mas a tiktok você tem que entrar cara o nando tá lá é eu tô sabendo mas o nando o lulu também eu fiz mas o nando tá foda porque ele tá no youtube fodamente constante contando história das músicas bem filmado sabe total e já tá um tempo é já tem uns seis meses um ano e aí você passa a ter uma relação muito próxima com teu fã você vê que o nando não para de fazer show né ele mantém aquele engajamento você tá falando só te interrompendo o conceito que tá se falando muito lá fora é assim co-criador cara hoje algo uma música pra viralizar ela precisa de co-criadores então as pessoas não querem mais compartilhar o teu clipe elas querem pegar a sua música exatamente arrumar uma forma de se expressar através daquilo e compartilhar quando outras pessoas resolvem compartilhar a mesma coisa uma música viraliza então você tem que ter um desapego porque você vai ter que arrumar uma outra a gente ainda tem a vontade de fazer a nossa visão daquela música é o clipe mas não você tem que dar algo memificável pra que as pessoas é que nem as vezes as pessoas mandavam um track aberto de uma música pra os DJs fazerem remix e aí os DJs e que continua isso acontece até hoje que aliás cara agora em breve vai rolar uma coisa bem legal um remix do exagerado do Cazuza feito por quem? não que eu tô participando que é o seguinte é bom quando eu tô nesse nessa história da música eletrônica e de dois anos pra cá eu comecei a produzir mais porque uns quatro anos atrás eu fiz uma festa dessa galera da Chains e tinha uma música da esqueci o nome da banda agora que era aquela música é oração sabe qual é? sim e aí é banda mais bonita da cidade mais bonita da cidade exatamente e essa música eles que estavam assim antenados botaram a música e virou uma música que todo mundo sentava que eles faziam uma história ali na festa e a festa e dava essa vibe assim e aí eu falei caramba e aí eu percebi o seguinte a música que novamente a música eletrônica ou a música de festa poderia ser uma porta de entrada pra música brasileira porque eu tive esse projeto o primeiro projeto de eletrônica que eu tive foi com o Memê lá atrás a gente ficou amigo quando ele fez o disco de remix do Kid ele fez a fixação e tal aí a gente ficou amigo e aí um dia ele me chamou pra tocar na Privilégio na inauguração da Privilégio que agora é uma das casas mais antigas e conhecidas lá em Búzio e aí a gente tocou lá aí chamaram a gente pra inaugurar Privilégio em Angra que era uma festa absurda assim de mil e tantas pessoas numa ilha não sei o que que acabou que foi o único dia que rolou lá depois de uma confusão e não pôde mais ter festa lá e tal mas aí a gente tocou lá e tava um monte de gente vendo e saiu no jornal uma coisa que pô teve o live que não tinha muito isso né DJ com sax e aí acabou que eu fiz que eu fui fazer uma temporada na Bux que era uma casa pequena ali onde era o hipopótamo e tal e aí fiquei dois anos lá bombado com sax e assim o Valtinho que era o dono da casa uma vez eu toquei uma insinuei o riff de pintura íntima numa música meio disfarçada assim e ele falou cara você tem que tocar essa música toca aí tem que tocar não sei o que aí pegamos remix não se tocava música brasileira eu tive esse lance com o Memê ele falava cara não dá pra tocar música brasileira ele que fez 200 remix maravilhosos de todo mundo e ele fez uma revolução numa época fez mas ele mesmo quando fazia o set dele não tocava eu até pedia pra ele pra tocar assim pra gente tocar alguma coisa brasileira eu falava cara a gente tá aqui eu e você a gente não vai tocar nada não dá mas eu percebi que pô eu sempre achei e aí eu tocava justamente eu tocava toda noite era mó cara era mó vibe assim bombava as pessoas adoravam essa música que eu tava ali tocando aquele riff e tal não sei o que mas eu sempre tava com aquela pulguinha atrás da orelha porque que não voltava e aí rolou essa coisa de oração eu até procurei depois teve uma música chamada Carioca do Joaquini eu procurei o Joaquini a gente fez uma música eu e Tony e gravamos uma música chamada Olha Ela e tal como vendo uma possibilidade da música pop brasileira de música autoral entrar de outra maneira porque não tava rolando mais assim o pop rock o rock assim como não tá rolando agora né é exatamente e aí depois veio uma certa avalanchezinha positiva tanto de músicas autorais né quanto de de remix né remakes ou remix e aí justamente agora dois anos atrás eu comecei um projeto chamado Trip Trop com com um garoto que é até amigo do meu filho Gabriel Consker a gente começou eu a gente foi na casa dele jantar fazer um fondue as famílias e tal ele falou aí o pai dele falou pô ele tá fazendo uns negócios de eletrônico maneiro não sei o que eu fui lá ouvir pô me amarrei pô o moleque tá produzindo bem mesmo CDFzão assim pô já mexendo bem aí eu falei cara eu tenho maior vontade de fazer umas coisas assim aí você não pilha não de fazer uma coisa em cima de alguma música brasileira e tal assim aí mais juntos assim aí ele pode ser tal aí eu mostrei sai do sereno do Gil sai sai do sereno menina serena pode fazer aí a gente foi no primeiro dia a gente já fez um remix dessa música aí começamos a fazer música autoral o remix e aí a gente criou esse projeto e agora tem um vai sair o remix do Exagerado junto com o Make You Sweat que é um trio de produtores lá de São Paulo e também uma música que eu tocava num beat que o Meme colocava que eu fazia o Luiz Gonzaga que é eu vou contar pra vocês parando e dando um baião quem quiser aprender tocando o instrumental aí a gente fez uma versão bem legal um house baião assim que ficou arretado e aí aí tem essas coisas todas que eu não sei onde a gente tava mas são mil coisas você tá falando sobre isso é engraçado que o Alok tem feito isso muito bem o Alceu o cara mistura tudo barões da pisadinha e acaba que o cara leva tudo junto o Alceu foi um cara chamado Jopinho Jopan não sei que fez o remix que é do Anunciação né que bombou que é muito legal agora tem muita coisa assim quem quiser fazer um show quem quiser fazer um show só com remix brasileiro vai fazer tranquilamente agora eu vou voltar aonde eu parei porra cara vão me matar início do barão cara barão que barão puta que eu parei início do Kid Abelha filmar o livro porra tu me enlouquece cara tu não é muito pior do que o Fred não tu não é melhor que o Fred então é um brinde aos malucos mas é que o Fred eu já sei é você tá me surpreendo mas ele é o Alcon Cubos ele é muito meu amigo então eu já sei eu já sei aonde vai voltar eu ainda não sei aonde que eu puxo mas vem cá início do Kid assim quem foi que escutou e resolveu levar numa gravadora porque tipo Titãs foi o Pena quem foi o anjo da guarda de vocês cara tiveram alguns a gente a gente botou essa bom primeiro o crédito ao Luiz Antônio Mello que era programador da puta jornalista vai vir aqui também ah é então pede pra ele contar a história aqui somar com a do Beni pra eu saber exatamente como é que foi tá bom porque é aliás nesse dia rolou uma coisa muito doida eu ouvi a Rádio Fluminense eu não sei onde é que eu tava eu não sabia exatamente quando eles iam e tal e aí eu ouvia a Rádio Fluminense tava no carro aí eu tava no aterro eu lembro até hoje rolou uma coisa inacreditável assim eu tava andando aí de repente ah tô aqui com uma banda nova não sei o que bababá vou tocar aqui o cassete não sei o que é Kid Abelha usa abóbora selvagem a música é distração aí começou a tocar a música bicho eu tava ouvindo na rádio você não imaginava não imaginava não entendi nada e eu tava dirigindo falando caraca antes de mais nada eu sou de uma banda chamada Kid Abelha e o Sabobora Selvagem porque foi batizada ali na hora no dia a gente não tinha combinado um nome depois eu soube que o Beni já tinha levado desse jeito mas o dia que a gente sentou numa mesa não tinha nome não tinha nome tinha um monte de morango tango não sei o que lá tinha mil outros nomes que eu tinha né visto que fez assim uma lista mas eu não tava na outra vez que ele tinha falado que já tinham meio que afunilado aí isso que eu queria ouvir direito do do Luiz Antônio Melo mas enfim aí eu ouvi isso e falei caraca bicho é isso mesmo não tinha como ligar pra ninguém não tinha aí cara tu não sabe o que aconteceu eu tô andando eu olho pro lado passa meu pai de carro tu acredita aí eu abro a janela assim e falo pai bota na 94.9 não sei o que tá tocando a música ele o que bota no rádio 94.9 não sei o que aí fomos ouvindo a música assim que foda aí foi sensacional depois assim teve dois momentos assim que essa coisa dos pais né de ser músico né assim acho que talvez vários dos nossos colegas amigos tenham passado por isso todo mundo músico não é profissão né hoje em dia hoje em dia não é mais mas assim não era eu lembro que quando comecei a tocar violão aí o professor veio falar não porque ele pô leva jeito não sei o que pode vir a ser músico aí meu pai não não ele ele vai é um ótimo hobby não sei o que muito legal mas pô não é tipo assim não é profissão não sei o que então aquela gente tem sempre essa coisa de eterno o músico tem essa coisa de eterno adolescente né os vizinhos continuam a reclamar tem 60 anos então ainda tá ouvindo reclamação transgredindo as regras do aquela música do 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 popstar que é isso exatamente chega na casa da namorada pô a música total ah é esse garoto não combina contigo mas é bem isso mesmo né total mas também se você estoura aliás o João Penca cara o João Penca foi a primeira banda que eu conheci de rock assim no Rio é foi antes nos anos em 80 eu me lembro que eu fiz um show com uma banda que eu tinha com o Frejá que a gente tocava bandolim com as meninas que inclusive uma delas era a Ana mulher do do Lenine e a gente e a gente porque a gente pô nessa época era assim pô pintou uma banda tô dentro né a Clemente tem uma banda de vamos lá não sei o que vamos lá e aí a gente nesse festival que acho que era na FRJ não sei era um festival de universidades de faculdade e aí entraram os malucos cara já assim daquele jeito né cara rodando piroca gigante fazendo aquela as graças todas e tal e eu conheci o Abreu de moleque do do prédio de um amigo meu da escola lá do Rio de Janeiro e aí a gente e eu conheci o Leandro também que era né que era um guitarrista mascarado que com né fazia as composições mas não tava sempre não sei o que são uns figuraças né que era maravilhosa e aí foi a primeira banda que eu conheci no Rio assim mais de rock e na verdade meus amigos do colégio eram muito MPB e eu também embarcava nessa e a gente ouvia a Rádio Nacional que só tocava aí tinha essa onda de tocar violão de ouvir violão de nylon de nylon e João Bosque Chico Caetano Gil essas coisas todas que beleza e eu tinha o lado rock and roll porque os Beatles teve um momento ali que ficou meio eu não sei porque tinha um pouco essa coisa durante a ditadura que o rock também era uma coisa alienada acho que ainda tinha uma patrulha ideológica e que realmente de repente não era aquela coisa mais cool do mundo gostar sei lá dos Beatles sei lá eu não vivi nada disso tinha uma coisa assim nada demais mas eu acho que essa história que a gente surgiu também aí já voltando eu comecei na música numa época que teve essa história e no Brasil a gente deu a sorte de estar ali no momento de desencanar de final da ditadura que ainda demorou um pouco de censura digo que demorou um pouco até de se dissolver totalmente acho que em 85 ainda tinha eu me lembro de comprar o disco da Blitz e o lado era nada 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 porque foi riscado riscado disco por disco tinha essas loucuras e agora a censura me salvou depois eu fui ouvir a música é às vezes não era nada não era nada e era engraçado tinha a Sônia não Sônia não era desculpa Solange Solange que era pra censura as pessoas conheciam tipo tinha uma relação assim a música Sônia aquela letra a versão em português aquilo era a coisa mais pornográfica do colégio que eu tô de sunga hoje chega a ser tipo uma bombagem né exatamente mas o Sardim da Infância mas o Solange era pra censura e agora recentemente cara eu tive uma surpresa que foi o seguinte me manda uma por um whatsapp de uma pessoa que não que não tava mais o nome ali de repente naquela coisa de desprogramar e não voltar mas ela fala Jorge olha o que eu tenho de presente pra você aí aí eu abro ali uma letra uma letra do Cazuza do Cazuza uma parceria na verdade uma letra que eu comecei e que ele e o Zeca curtiram e falaram pô cara adoramos que eu fiz uma coisa meio nessa coisa de se colocar no lugar da mulher assim chama diferença de idade de uma mulher mais nova com um cara mais velho e tal e aí eles se amarraram assim no começo falaram dá aqui que a gente quer dar um trato e mandei a música e tal e eles e sumiu assim eu pedi até pra Lucinha ver se ela achava ela nunca achou aí sabe como é que a mulher essa menina arrumou a Paulinha que que é que depois eu descobri quem era obviamente e aí ela ela não sei como arrumou na censura era o papel da censura porque eles mandavam as músicas sei lá o Cazuza o Zeca deviam fazer a música e mandar registrar e mandar pra censura e tava com carimbo ali da censura sei lá de aprovado alguma coisa assim mas eu nunca soube eu sabia que eles tinham feito mas eu nunca mais até o Nilo lembrou da melodia da música e eu falei cara vamos terminar junto essa música e tal e aí terminaram não ainda não mas a gente se reencontrou agora umas 2 3 semanas falando sobre isso e tal e aí mas a censura pelo menos prestou pra alguma coisa recuperou um arquivo de uma música cara é uma Cazuza né cara a Lucinha deve ter muita letra boa ela tá fazendo agora umas coisas pra lançar né é o que ela me disse aqui é justamente até algum assessor dela me mandou uma mensagem se tem alguma coisa o Horácio Brandão oi? o Horácio Brandão exato ele me mandou você tem alguma coisa que tá aí ainda tinha alguma coisa essa por exemplo que era uma delas tinha uma que eu comecei a mexer com Frejás que a gente até terminou mas nunca mais ouvimos juntos e tem uma que o Nilo tem que ele me chamou pra pra dar uma terminada também que ele já tinha feito mas queria dar uma mudada e eu também chamei o Nilo porque cara a gente fez muita coisa junto né com Cazuza assim era meio que mais um trio do que uma parceria eu fiz uma ou duas sozinho com Cazuza quais são os que você fez sozinho? é o Quatro Letras e Inocência do Prazer Inocência do Prazer e que a Dulce gravou e o Quatro Letras o Ney gravou e sempre nesse esquema de mandar ele vai faz a letra te mandava de volta ele não a maior assim as primeiras músicas a gente mandou a música a primeira porque assim a história da parceria com Cazuza é a seguinte eu era amigo do Frejá e tal a gente pô eu sempre ouvia tudo fresquinho ele levou lá aquela fita de um de um quarto um quarto ou um oitavo um oitavo que é o da fita de rolo normal e aí ele tinha a master na fita uma cópia e eu tinha um gravador de rolo a cá e tal e tinha um som legal em casa aí ele levou lá pra ouvir aí eu ouvi Bete Balanço assim fresquinha fresquinha aí ele me chamou aí acho que o Lyle Rodrigues que era o diretor do filme pediu uma música que não fosse muito rock and roll assim uma coisa mais dançante e tal e o Frejá me convidou pra fazer junto com Cazuza pra entrar ali né foi um presente também maravilhoso a gente fez Amor 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 porque eu amo essa música e ela só tem na caixa né é porque ela é o lado B do Bete Balanço essa música é incrível essa música é muito legal essa música merece um tamanho maior o Almério o Almério sabe quem é um cantor novo gravou que ele ele gravou um disco só de Cazuza Brasil ele gravou com Ney ele gravou várias e gravou essa música muito bacana eu adorei um puta cantor assim com uma expressão eu comprei essa caixa na época aquela que abria assim eram quatro discos num deles tem essa se eu não me engano é a primeira música eu tomei um susto cara falei caralho ela tá naquela lembra aquela caixa que tinha aquela série sei sei Cazuza, Caetano ah e ela começa olha que legal eu acho que começa eu sei que tomei um susto eu fico por um tempão porque tipo o cara já morreu não tem coisa nova qualquer coisa nova que aparece até o Burguesia hoje eu gosto é pode crer é o Burguesia é um disco que foi tem até a história da música Burguesia que cara o Cazuza ele tava com uma urgência né então essa gravação desse disco foi muito louca né ele também não tava bem todo dia e não sei o que e era uma coisa de sair mandando letras assim às vezes não tão acabadas assim no sentido tão polidas né que eu digo então ele ele me mandou ele me mandou um recado pena que eu perdi tinha na fita eu quero Jorge se vira faz essa música eu vou gravar segunda de manhã era sábado de tarde eu tava saindo pra ir sei lá eu lembro que era uma parada num fim de semana que não tinha show e que eu ia pô tipo sei lá na praia com um casal de amigos e pô ficar ali não sei o que aí o caraca o cara me mandou um fax quilométrico assim fax que eu li só ia descendo aquele negócio eu falei caraca uma coisa meio Dylan vezes três assim e aí é uma porrada né a letra assim porque as letras do Cazuza do Burguesia elas davam um certo susto né porque era um era de um de uma outra de uma outra urgência absurda de uma outra urgência e tinha uma que era é agradeço que chama assim essa música é linda cara é essa e aí tem eu amo aquele quando lançou ninguém fala desse disco me deu uma agonia muito grande é verdade mas agora eu acho que a saudade e é o disco que eu menos escutei tem azul e amarelo tem coisas lindas eu acho que Mulher Sem Razão tá ali também não tá cara eu não tô lembrando essa música é linda que eu acho que a Adriana gravou né é que é do Deido linda música linda cara é linda mesmo essa música mas tá ali é frágil até burguesia hoje eu gosto porque na época eu acho que mas essa música aí justamente eu fiz a música e falei caraca bicho aí eu dei um um editado tentei construir uma história assim fazer um sentido achar o refrão que não determinava que é isso a gente acha normalmente assim às vezes essas que era era mais fácil a música chama burguesia burguesia fede a burguesia quer ficar rica enquanto houver burguesia não vai haver poesia ali tava bem às vezes não tá tanto nesse caso até tava mas era uma letra quilométrica e aí eu fui fiz umas nuances e tal mas aí cheguei no domingo lá pra mostrar pô ali aprendeu e gravou na sequência assim então várias coisas simplificou ali foi bem bem o que era aquele momento né mas o que você tá falando eu demorei eu também engraçado você falar isso cara porque burguesia a música ela sempre me deu uma certa uma certa agonia assim sabe e hoje eu consegui eu gravei um disco só de parceria com Cazuza eu fiz um disco de 13 parceria eu até trouxe aqui pra mostrar esse disco eu não escutei tanto disco também esse disco aí tem várias tem várias fala um pouco dessas 13 quais são cara Brasil Solidão que Nada Burguesa Solidão que Nada tu amo essa música essa é uma música que eu acho foda porque justamente eu fiz o Amor Amor com o Frejai e o Cazuza e aí depois o Cazuza me chamava de parceirinho tipo pô aquela coisa fizemos uma música junto ele fala parceirinho começou a criar uma coisa assim a gente conversava se encontrava às vezes aí quando ele foi gravar o segundo disco eles pediram uma música e aí a gente fez uma música e eu fiz com o Nilo eu fiz tocando no piano é uma música que eu fiz no piano assim e e aí mandamos pra ele ele foi assim a primeira música mas realmente que senti como uma parceria de uma certa forma que a gente já mandou a música pronta e tal e aí ele ele mandou de volta a letra e foi Solidão que Nada né que você fala caraca obrigado tipo pô essa música é foda parece que é em homenagem ao Nilo né é de ser namorador é de cada cada cidade é um nome num papel um novo rosto atrás do mesmo véu aí o é aí aí essa aí essa música que a gente tava falando das músicas das parcerias ah das parcerias aí 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 tem várias outras tem o Completamente Blue também que eu gosto muito que é linda também essa música é linda cara e o Inocência do Prazer e tem uma música inédita que eu cara eu adoro que é Você Vai Me Enganar Sempre que eu que ele não gravou e que a gente tinha num áudio um gravador no gravador de quatro canais aliás cara o disco Ideologia foi gravado a demo foi gravada lá em casa no meu gravador de quatro canais no Tascam cara é louco hoje em dia eu vejo porque passo o tempo você tem essas fitas ou não? temos temos essas fitas e justamente ainda não mexi sabe aquela parada assim que você fala um dia eu vou mexer eu acho até com a coisa do eletrônico né cara é exatamente e tem essa música Você Vai Me Enganar Sempre que é uma música meio latina assim e que aí o Dade que produziu o 13 Parcerias com o Casu a gente fez lá no lá no quarto dele ali no quarto dele não no quartinho da casa dele a gente fez e eu me lembro perfeitamente foi uma história hilária a gente começou a fazer essa música e em vez de fazer uma coisa era uma coisa mais latina e aí a gente achou pô isso aqui acho que é mais jamaica né a música Você Vai Me Enganar Sempre aí a gente pô legal aí a chama levada ali meio que epa encaixou e eu já me inspirou a fazer um refrão mais esperto assim né que a música faltava dar uma formatada melhor e tinha a voz dele no quatro canais aí eu aí fizemos aí eu falei cara aí ele falou pô vamos gravar com quem aí aí pô Bi Barone né um Rocksteady assim né tipo aí a gente ah ele pode crer não sei o que cara passa dez minutos dez não não sei algum tempo ali a gente domingo à noite me liga meu filho pai pô me leva no eu não sabia tá tendo The Whalers no Metropolitan pô não dá pra você fazer um bonde pra mim não pô se tem aquela manha de entrar e não sei o que eu falei pô beleza aí falei cara vamos lá e vamos dar uma incerta ali no no Family Man que vai tá lá um monstro vai que vai que vai que ele tola né aí o aí o aí fomo aí eu tinha uma manha de entrar no Metropole não sei se eu posso revelar aqui mas mas que passava pela a gente entra pela garagem ali já tem uma porta ali que agora acho que não é mais assim mas assim aí já chega ali já meio que entra a galera conhece vai pim 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 e de repente já tá lá dentro a gente chegou eles adoravam esse negócio era tipo assim porra o meu pai é super herói é exatamente eles riam pra caramba com essa história mas aí fomos ali mas isso tudo cara é eu tenho umas duas outras histórias mas peraí você falou que o Family Man ele topou? não aí cara a história é linda a história é linda pode ter certeza é que aí o que aconteceu a gente foi lá e falei com o produtor ele me conhecia eu falei do Cazuza aí aí ele falou eu falei pô será que não rola dele gravar com a gente amanhã vocês vão ficar mais uns dias tal não sei o que aí ele falou pô depois me liga passa no hotel mas pô vamos ver sim não sei o que aí me apresentou falamos assim rápido ali beleza e e tinha uma banda que abriu que foi o Alfa uma banda de reggae boa pra caramba Alfa Blonde pode ser Alfa Blonde que os caras tipo a cozinha é absurda boa pra caramba e aí ele falou passa lá não sei o que aí conheci os caras no dia seguinte fui lá no hotel o 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 ele tinha sumido tinha ido ir atrás de um engraxate em Copacabana pra comprar um e sumiu ele tinha uma ele tinha uma ele tinha uma entrevista com a de televisão ali e e os caras as quatro da tarde sei lá e os caras e o cara não voltava não voltava mas nesse meio tempo eu conheci os esses aí eles falaram cara a gente grava amarradão se ele não puder o baixista grava e o Batera falou pô marradaço de gravar com ele a gente conhecer vocês papapá e eu falei Cazuza mostrou alguma coisa e a galera sentiu firmeza e falou pô vamos lá falei pô um grande poeta da música brasileira o o o o produtor lá corroborou e tal não sei o que aí beleza aí a gente se ligou que o jeito de de arrastar era botar sabe desenho animado você bota um um baseado enorme e vai vir o cara vai vir lá atrás cara sem sacanagem foi exatamente isso era a isca a isca a isca bicho mas cara mas aí foi aí experimentou aí não sei o que aí não me dá mais não sei o que eu não fui eu que fiz o lance eu chamei meu amigo pra fazer eu falei faz você ali essa bonita aí ele fez aí resultado ele foi aí pô mó galera aí eu falei pro meu filho que começou a tocar por causa do Bob Marley tocar baixo violão ele fazia os baixos do cara aí toda aquela galera dele amarradona aí veio uma galera aí tava o Dádio pra gente vocês foram pra qual estúdio? aí foram pro meu estúdio ali na Gávea foi todo mundo pra tua casa foi pra minha casa aí foi não aí quando chegou mas teve uma história ele tinha que fazer entrevista aí ele não sabia nada de música brasileira eu acho aí ele falou assim a mulher falou vem cá e música brasileira você conhece? é Cazuza 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 porra bicho pelo menos salvei o cara na entrevista o meu Cazuza é maravilhoso muito bom aí fomos levamos ele pra lá e ligou aí rolou uma coisa interessante chegou o Batera levou só a caixa fez a gente cara som pronto assim aí quando ele gravou inclusive cara a gente pediu pra ele fazer mais virada o cara fez tocou só no ali e dando duas viradinhas aqui outra ali só no cara fazendo a música andar e flutuar mas o cara pegou o baixo e ele tinha uma coisa na harmonia que 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 assim dava uma entortadinha e ele não cara ele nunca era conseguindo tirar o som não tava conseguindo eu falei caraca bicho que doideira cara é uma hormona que ele não tá acostumado e até o grupo as coisas ele não tava se achando não sei o que bababá e aí cara de repente bicho assim sabe quando você fala puta merda fudeu deu ruim né que coisa cara pô constrangimento tal não sei o que cara de repente entrou o lance aí tu fala vem a vem a seiva o DNA da história assim você fala caraca foi foda assim foi emocionante até da magia de que de repente você vê o cara embarcou ali e aí rolou é porque é muito intuitivo né é muito intuitivo cara é muito é toscão assim mas no sentido que é um é um é um sofisticado que vem de um tosco né é uma coisa muito pura né muito é e é bonito de se ver isso pra caramba o Dade é ter se emocionado pô foi emocionante porque o Dade também é intuitivo né tô pra caramba tanto que ele não gosta muito de quando eu chamo ele aqui ele sempre prefere gravar na casa dele lá sozinho né ele adora gravar na casa dele no quartinho dele mas cara é mágico ver ele no processo é a galera que pega rápido e você vê o Dade é o que demora ali mas cara quando ele vem quando ele formata a ideia é cara é um negócio você fala assim cara é o Dade é o único né isso é muito maneiro pra mim um dos maiores do Brasil ele tem isso também é o B eu nunca trabalhei com o B ele também tem isso ele tem isso cara mas aí também pô é é uma assinatura né bicho que fala cara eu falo ele é o baixo que venta né o baixo B e o show do Paralama sempre teve um puta som de baixo que elas ampeg pô e eles botaram botavam um subwoofer quando a galera ainda não se preocupava tanto ficava aquele grave nojento ele comprou um fetso de mim ah é é um vermelho o irmão dele viu no meu estúdio no John House e aí falou cara tu tem um desse ele o B quer comprar um desse eu falei pô mas eu não quero vender ele falou pô mas ele quer mesmo eu falei quanto você eu falei cara eu falei pô vou vender essa porra ele foi lá bicho o amor dele pelo instrumento é isso é muito legal cara isso é muito inspirador é isso que é a sorte de você estar na vida e a tua conexão com as pessoas você é através de uma coisa tão mágica tão pura a gente pô sei lá tem isso os Paralama a gente tem uma história linda também a gente se conheceu cara na maternidade a gente se conheceu tirando carteira da ordem dos músicos é mesmo é e a gente tirou porque a gente ia tocar no circo então tem a data que a gente que eu busquei foi no dia do show foi no dia a gente tinha que tirar pro show e aí tiramos e tá lá 13 de novembro que foi o dia do show que a gente tirou que é o tal que é o tal primeiro show é que é o tal primeiro show que a gente conta mas não era o primeiro show e que você não me contou até agora quem foi a pessoa que levou vocês na gravadora ele já tava achando que eu tinha me ver na verdade a gente fez um pau de sebo não se eu não quiser falar sobre isso tá tudo bem mas é que eu acho que tá nos autos eu nunca soube disso deixou eu não vou cuspir nunca no prato que comer pode ter certeza disso eu acho maravilhosa a nossa história toda a nossa história eu tenho o maior respeito por todos assim que passaram ali o Leone porra tem uma gratidão por todos é outro maravilhoso é porque são são porra são as pessoas que que junto com elas eu eu andei nesse mundo né então nesse mundo da música e profissional e pô tive uma sorte gigante cara eu acho assim pô o Leone não ficou a gente não ficou tanto tempo mas né tem uma importância pô hiper fundamental né na banda o início do do Kid ele tocando baixo as linhas são simples e são geniais são sensacionais acho que rolou rolou uma química maravilhosa depois que o Bruno entrou também um guitarrista cara perfeito pro Kid assim é um cara também maravilhoso a Paula então assim a gente o Beni a gente eu acho que eu tive muita sorte assim e a gente depois o tempo que não o grande período do Kid fomos nós três teve o Claudio Infante que entrou durante um disco Rodriguinho também que tocou ao vivo uma época teve pessoas importantes que tocaram que as bandas que tocavam com a gente viravam banda mas a gente era um núcleo digamos assim de composição de conceito mas eles eu 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 também todas essas pessoas que passaram aí foram muito importantes muito importantes porque como a gente não tinha bater ali embaixo de cara a gente não conseguiria levar um som só duas violas não sei o que fazer um programa a gente fazia às vezes nós três mas assim pra fazer uma banda pra criar uma sonoridade pra trazer alguma coisa interessante musicalmente precisa de uma banda e na verdade a gente não não era muito assim de acabou que os produtores vira eram os caras que tocavam com a gente no começo o primeiro disco o primeiro e o segundo foram foi com Liminha no terceiro a gente já tava abusadinho porque já tava mexendo lá no no Tascan já fazia pré-produção em casa já chegava com alguma coisa e aí o primeiro single que a gente produziu foi uma história linda também que foi Amanhã 23 que foi a primeira música que eu fiz com a Paula que a linha de baixo é animal é animal só que cara eu outro dia falei porra Nilo essa tua linha de baixo é foda ele falou cara sabe quem fez a ideia inicial eu falei não ele falou foi você eu falei não é possível ele falou cara é eu ainda não acredito se eu se entrevistar ele pergunta se isso é verdade porque eu mesmo não acreditei você cantou a linha é não sei como não sei não sei o que ele de onde mas assim o que acontece também tem uma batera genial o baixo genial talvez eu tenha dado sei lá um início de ideia com certeza eu não faço slap de boca e na verdade eu nem gosto muito de slap mas assim nessa música eu acho que ficou foda é porque tá ali dentro é não cara aquela base ali aquela cozinha ali é mortal é um negócio que é uma coisa que a gente buscava muito uma música que eu tenho como referência era Come Together assim que eu acho que são músicas que tem que já é uma 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 orquestração né o baixo é batera a via uma sofisticação absurda é e tipo assim eu acho que essa música ela ganhou muito com aquela com aquela onda mesmo ela ficou ela criou ela tem um clima assim ao vivo e mesmo ouvindo ela que assim é muito forte e a letra essa música eu acho um arranjo perfeito também é muito legal mesmo é muito bacana e essa o primeiro foi o Liminha né o primeiro disco disco foi o Liminha o primeiro e o segundo segundo e esse terceiro é que foi o Tomate que foi o primeiro quer dizer a gente fez depois desse o Ao Vivo que também foi o Liminha com com o Ricardo Garcia né que masteriza tudo hoje em dia que era o sócio assim na nas nuvens nas nuvens que aliás cara o Nas Nuvens a gente o primeiro disco dos Nas Nuvens mas na verdade foi fora dos Nas Nuvens o nosso primeiro álbum o nosso primeiro ou segundo o primeiro o primeiro álbum eles estavam montando Nas Nuvens e não tava pronto ainda acho que a gente mixou lá mas não tava pronto eu emprestei minhas caixas JBL aí eles alugaram uma casa lá na Barra foi mó farra assim foi legal pra caramba primeiro álbum como foi trabalhar com o Liminha nessa época ah cara demais eu achei ele um gênio é demais porque assim dá um acabamento a gente tinha tem três músicas nesse disco que dá pra ver bem o que ele faz como produtor em relação às outras faixas porque assim acho que tem dez dez faixas sei lá e tem sete que eu acho que a gente já chegou tocando até músicas que tocaram né o Pintura Íntimo porque não eu nada tanto assim é hits né assim que rolaram bem assim mas as músicas que ele pegou e deu aquele banho de loja banho de loja que foi o Como Eu Quero fixação e seu espião então ela já tem um vou ouvir completamente diferente agora é essas três na verdade ele começou do zero junto com vocês essas três partiram da bateria eletrônica o Como Eu Quero foi uma música que tava jogada no lixo e que aí ele o Liminha ele também ele sabe pescar assim referências e transformar elas você sabe de onde vem mas você fala caraca eu sei que veio dali mas talvez tenha até ficado melhor do que o original ou ter feito aquela canção vestido a roupa certa certa pra aquela música e que deu um e também é uma sinergia porque mal bem se você não faz a música pensando nisso alguém é como se fosse um remix da música um remake da composição é interessante leva a música pra um outro lugar traz um outro clima isso acontece tipo aquela da Vanessa da Mata a versão de estúdio que eu adoro não rolou e foi a outra que rolou exatamente mas vem cá essas caralho o primeiro dia você falou só hit olha que loucura tocaram muitas músicas foi assim o Pintura Íntima e Por Que Não Eu Como Eu Quero Nada Tanto Assim Seu Espião Fixação tocou quase tudo tocou seis e acho que tem tem mais uma a se bobear mas eu não é essas seis tocaram bem assim no estúdio vocês acharam que elas iam tocar como que era a expectativa assim cara a gente vinha do Pintura Íntima né aquela música que foi produzida pelo Lulu voltando a tua pergunta a gente fez o Pau de Sebo com Distração e Vida de Cão é Chato Pra Cassorro as duas produzidas por nós essa Vida de Cão também foi produzida também no mesmo estúdio tinha quem mais nesse Pau de Sebo aí você lembra? tinha Celso Blues Boy tinha Malu Viana e não sei o que lá desculpa não sei o que lá é chato de dizer mas assim não tô lembrando qual era a sequência eu depois desculpa eu não tô lembrando mas dos que seguiram foi o Celso Blues Boy e a gente acho que tinha um papel de mil também mas enfim o Celso e a gente que seguimos e aí o o Lulu o o Liminho o Lulu não aí teve o disco que foi do Gregório Nogueira que foi ele que fez esse apanhado e a gente entrou ali e quem realmente no fim das contas eles iam selecionar dois todos os gravadores fizeram isso pra ver o que rolava e tal aí aí um dia a gente foi aí foram vendo a gente acho que tocando tal não sei o que aí foram um dia mostraram pro Liminho e pro Lulu e eles foram a gente foi na Warner fazer uma audição tocando e conhecer a gente né o Liminho e o Lulu o Liminho era o diretor artístico e produzia também mas ele era o diretor artístico da Warner e ele foi lá ouvir e tal e aí eles se amarraram e aí o Lucas produziu o compacto o Midani tava nessa reunião também tava lá nesse ele tava na situação ele mas não tava na sala nesse dia acho que não eles devem ter combinado vai lá dar uma ouvida nos gaotos e ver como vier e aí que aliás o André era um pô um outra é isso que é que assim é muito a Warner nessa época era pô era o sonho né polimia de diretor artístico que poderia vir a produzir e o André Midani de presidente que é um cara com uma história incrível né e assim e e que fazia tudo ficar glamuroso e e e era uma gravadora menor oi? era menor a gravadora em relação a Sony né e rodava em torno da emoção da da música eu acho que até a gente a gente teve outros outras pessoas eu sempre curti assim as pessoas com quem a gente trabalhou nas gravadoras assim eu e eu acho gravadora um negócio sensacional é um parceiro né um grande parceiro as pessoas né não a gravadora pô a gente sempre fez o que quis onde as pessoas onde os produtores entraram ou diretores foi onde a gente falou pô legal não gostou mais desse jeito que que ele tá se oferecendo se não fosse aquilo que a gente tivesse assinando embaixo a gente não faria né porque a gente também o Kid foi muito assim de uma certa forma música pop tem um certo estigma né a gente até se deu bem de ser citado entre as maiores bandas assim porque o negócio era banda de rock banda com mais atitude banda com né um uma coisa mais até o fato de ter uma cantora é porque era meio né daquela geração quem tinha mais de cantor é tinha o metrô com a com a virginie mas que não durou tanto né tinha sempre livre tinha sempre livre tinha blitz também que tinha mas assim eram as coisas mais pop mesmo apesar de que por exemplo o metrô a galera toca muito assim eles tem um e são caras muito bons né assim mas a música pop era vista por sorte acho que a referência do que tava rolando lá fora era uma liberdade de ser pop sabe e de de trazer era assim banda de um verão assim música comercial música não sei o que a gente pra gente não existia isso a gente não tava buscando ser comercial era era natural acho que isso também é uma coisa legal do Kid que a gente tem em comum todo mundo ouviu suas coisas né era muito rica quantidade de informação que chegava mas por exemplo eu era um cara que comecei a tocar violão tocando o Jorge Bem eu ali não se encaixava nada disso naquele momento assim mas é uma música que eu trago na alma né assim e você é um cara de alto astral né é de música sola mas assim naquele momento por exemplo eu já tinha me ligado no Polícia ali logo no começo no Maracanãzinho no primeiro show que era o Dudu dadadá que até tem umas pessoas falando que não foi porque pô Dudu dadadá era muito pop né depois que foi conhecer o Polícia mais né as outras músicas mas enfim é eu acho que eu me eu me atenei rapidinho em que rolar por acaso eu passei acho que um mês em casa de um tio meu em Nova York e via MTV o dia inteiro e aí também comprar disco novo e Talking Heads e B-52s e isso aí que era coisa bem solar que tava rolando lá fora nesse momento era o maior barato mas o Talking Heads também pô né um som e aí tinha aquelas bandas The Beat Man at Work Man at Work cara Man at Work foi muito legal porque era talvez assim o sax seja o approach de sax ali era era parecido com o meu porque eu não estudei infelizmente não por eu não tive uma formação de sax eu cheguei no Brasil que eu fiz uma viagem de seis meses eu fui primeiro pra uma escola que eram as férias assim que você passava um mês numa escola nas montanhas da Suíça lá na estação de esqui aprendendo uma língua mas pior que eu aprendi e esquiando e fazendo e zoando e aí era um grupo de brasileiros que ficava lá um mês e tal e eu fui depois eu fui pra Israel aí fiquei amarradão resolvi trancar a faculdade e fiquei e fiquei no kibbutz kibbutz mais trash de Israel assim porque é o único que tinha lugar não sei o que eu fiquei e aí curti pra caramba eu tinha uns amigos passando um ano eu fiquei lá em Israel viajando hippizão assim fui fui virando hippie bicho você vê uma foto que não acredita assim eu peguei aquele finalzinho assim né 79 mas assim foi muito legal mochilão viajei sozinho dois meses sem ninguém e tal e eu foi onde eu comecei a tocar ságio que na verdade eu tava sempre ligado em onde é que tá rolando música e olha só como é que foi a história minha avó ela alemã e passava três meses lá e eu fui visitá-la aí eu tava na Grécia fui até Alemanha não sei o que aí tô passando numa cidadezinha assim veio um cartaz Carlos Santana show aí olha o dia era aquele dia que tava passando aí eu saltei na estação que maravilha liberdade absoluta total aí cara ninguém sabia onde eu tava eu fico imaginando meus pais eu sou filho único tadinho dos caras imagina os seus pais e avô não sabe onde teu filho não sabe onde eu tava nem que país quer dizer nesse caso minha avó sabia que eu tava indo pra lá mas pô eu fui parando não sei o que é isso mas foi genial mas aí eu parei ali e a cidade era uma cidade sem nada demais era uma cidade assim não era uma cidade turística aí eu saí andando aí de repente eu escuto um som vindo de um porão uma banda tocando eu caraca vou chegar ali na cara de palco tô fissurado pra tocar sem violão sem nada porra aí eu cheguei entrei lá aí os caras me receberam eu falo um pouco de alemão né aí tu aprendeu lá na não porque minha avó era alemã eu ouvi muito e cara eu chegava na Alemanha me vinha meus avós olha que loucura aí me vinha aí eu aí eu entrei lá e comecei aí vi os caras tocando aí tinham duas guitarras um cara tocando guitarra base daqui a pouco o cara me abre um estojo me saca um olha aquele estojo né com aquele veludo vermelho aquele dourado assim aí pô o cara pega e dá uma tocada ali e eu e eu já tinha tocado um pouco tinha até tocado Jorge Ben umas coisas os caras piraram assim tu já era viciado em tocar igual ao seu hoje é pô mas cara a gente não aguenta ficar sem tocar tu aguenta ficar sem tocar cara minha história é muito louca porque eu fui me afastando da música cara eu passei a amar o entorno dela é uma coisa muito louca ah é caramba muito doido até a composição mesmo que eu era um bom compositor assim me considerava mas eu não sei a música me trouxe muita frustração a música em si eu querendo ser músico querendo ter uma banda e aí cara eu fui me descobrindo a coisa da produção e aí o marketing entrou na história e cara eu passei até a mais tarde fora e agora eu tô ainda é tudo que a gente precisa é o músico precisa o artista é pegar alguém que que chegou por ali eu acho que quer dizer e que aí se desenvolve no marketing na produção isso é do caralho e aí eu virei e hoje cara é mais louco ainda porque eu tô falando uma coisa que nem é uma nem é a outra é mas também as vezes você senta com o cara e fala pô as pessoas falam pô você perguntou aquilo nunca nenhum programa pergunta mas cara a gente é uma música eu tô com você aqui na minha pergunta eu vou perguntar o que eu quero saber exatamente que é o nosso papo né exatamente que é o papo que a gente gosta é o papo de músico né eu achei genial eu achei realmente genial até botei lá uma mensagenzinha que eu falei pô o problema é que a gente fica viciadinho né esse papo vicia né cara não te ouvi porque é muito longo né aqui a nossa ampuleta só vai virar hoje pretinho vamos inaugurar a virada da ampuleta hein pô cara pior que tem tanta coisa né mas é não mas vai agora hoje foda-se não mas aí não vou deixar você sair daqui agora não mas aí que a gente é uma de que a gente parou a vez não aí você viu o cara tirar o saco essa história é linda essa história é linda aí ele falou aí eu tinha tocado né rolou uma empatia assim da gente aí ele falou cara é você devia eu falei pô que do caralho me amarra em black music em jazz não sei o que bossa nova usa muito sax mas pô nunca toquei ele falou cara pensa em tocar porque você toca a guitarra base eu tocar violão né nas bandas e tal tocar uma guitarra base ou violão e de repente uma música ou outra você vai lá e entra com um timbre diferente um solo diferente que não seja solo de guitarra mais um não sei o que mais um não sei o que e você enriquece a banda que é o que acabou acontecendo mesmo e aí eu eu fiquei com aquilo na cabeça fiquei amarradão aliás esse cara eu devo a ele porque o sax o sax engraçado ele ele entrou ele ele tudo aconteceu muito fácil eu não me esforcei muito pra pras coisas rolarem assim justamente eu cheguei no cheguei no Rio eu tinha uma banda já legal aí eu cheguei com o sax a galera pô maneiro aí eu não sabia tocar muito bem mas eu fazia umas frases né melódicas melódicas aí pô fazia os temas aí fazia junto e tal não sei o que aí fui dando pé aí tocava fui conhecendo todo mundo entra aí toca aí toca aqui toca ali a gente foi fazendo fui tocando em várias bandas assim mesmo tocando há pouco tempo né eu cheguei no Brasil sei lá no meio dos anos 80 no meio do de 1980 eu cheguei acho que em agosto e aí é sei lá em 81 já tinha a banda né já tinha o Kid já tinha tocado em várias outras histórias daqueles festivais que eu fazia passei a fazer sei lá com bandas que eu tocava sax tocava com todo mundo e brincava e brincava assim era uma coisa bem amadora eu fazia faculdade na PUC né engenharia eletrônica comecei fazendo física passei pra engenharia eletrônica não e tem uma coisa que eu acho muito legal o David Byrne fala muito sobre isso né a imperfeição né o a coisa verde do Jorge Rael no sax trouxe uma assinatura que talvez não existisse se você fosse o Milton Guedes né é exatamente porque você usou o que você sabia foi meio punk a causa do punk eu tenho instrumento eu vou me expressar através dele né é exatamente isso é exatamente isso não dá nem pra comparar né mas é outra mas por exemplo é o que eu te falei do My Network era um cara que tinha isso ele tinha um filhinho das frases assim ele até pô mandava uns falinhos também legais assim mas eu e era contemporâneo então assim era uma coisa caramba então te inspirou mesmo é tava é porque foi na mesma época né e e tinha coisa do surf né é exatamente é que eu eu também tenho essa cultura forte de surf que eu que eu pegava onda e e era minha eu era apaixonado eu só não segui mais porque eu sou meio cagão de mar assim mas assim eu sou fissurado assim a minha relação adolescência era surf tanto que tinha Fluminense e o Realce o Realce me moldou muito assim como gosto musical né e Meninete Work só tinha no Realce acho que não tinha na Fluminense era a música de surfista né e o Before era a música de surfista mesmo né total e pô e tem a música de surfista que eu peguei dos anos 70 tocava até Santana no em nos filmes de surf Gary Lopes aquele fluid drive assim passava em em casas em Botafogo nego alugava aquelas eram os filmes mesmo 16 milímetros né que eu projetava na parede de casa eu assistia esse embuzes na posada do Bernardo Castejá lembra? caraca lógico pô aliás finado né é morreu né faz um pouquinho tempo porque a posada era do pai e aí ele fazia uns cinemas no primeiro andar não sei se você lembra eu era a galera da tua idade eu era da galera mais jovem aí tipo os nossos pais deixavam ir assim uma loucura do caralho aí eu via aqueles filmes em Pipeline surfistas que eles filmam era a nossa viagem né cara assim aquele mundo dos sonhos assim Havaí Califórnia e aliás eu nunca tive coragem nunca fui pra Havaí eu acho que se eu fosse eu não teria coragem porque eu tenho muito medo de tubarão eu não tenho medo de onda eu não tenho muito problema com a cara na Califórnia velho eu fui surfar em San Diego e lá tem umas algas né em La Roia La Roia sim exatamente fiquei em La Roia cara sempre que encostava num troço eu ficava desesperado pode criar algo eu não surfei feliz cara entendi e tubarão morde essa história que tubarão porra a Noronha tubarão não morde porra nenhuma mordeu mordeu a criancinha tirou a perna você viu aquela esqueci o nome dela uma surfista que ela tava em Pipeline agora e o tubarão pegou ela? não pegou alguns anos atrás ela pegou tirou o braço dela e ela ela surfa com um braço bicho e tá assim na top sei lá nesse top 20 assim do surf e surfou lá em Pipeline agora morro de medo de tubarão aliás foi no Luciano Huck que teve outro dia as pessoas que foram atacadas por tubarão foram no Luciano Huck um deles é um moleque do Indy lá de Búzios esqueci o nome dele são dois irmãos mas foi em Recife não ele tava lá naquela ilha a Fernandoró não Búzios praia de Manguinhos ele tava lá fora naquela ilha lá rodando vem um tubarão branco seguindo ele pegou ele ué mas peraí que ele tava fazendo windsurf ah wind ali a ilha feia a ilha feia quando ele foi fazer aquela virada o bicho pegou ele é mesmo porque ali eu sabia que tem cação mas caraca não geribá eu nunca vi um tubarão já vi caçãozinho é geribá eu não tenho medo cara mas tipo Noronha eu porra ficava na é não vou que o tubarão não morde vai que a mano não tinha almoço aquele dia pegar um iFood eu prefiro pôr em Recife então não entra nem na água cara não bota você bota o pé na senta ali dá uma ladadinha não nada nem fudendo é não é muito legal e eu sou meio assim de perguntar eu fui comprar um que tava frio pra caralho em San Diego fui comprar roupa de borracha que eu só usei lá e nunca mais vi porque é um negócio muito grosso aí eu perguntei pro cara vem cá tem tubarão tem tubarão o cara ele falou é tem tem mas morde é as vezes morde ninguém me acalmou a gente falou não cara vai tranquilo não na Austrália eu não vou nem fudendo na Austrália mas a Austrália tem uma espécie que tem até rede porque são muito tem muito tubarão lá vai lá nem fudendo África do Sul pelo amor de Deus mas a gente tava falando de cultura do surf music né isso te influenciou pra caramba então não cara é mas o lifestyle mesmo sabe que eu acho que também essa história de de estar em contato com a natureza tanto é que eu sabe sei lá virei rato de busas assim a gente alugava casa em busas primeiro primeira aquisição grande que eu fiz foi uma casinha em busas é o KID é solar né é o KID talvez tenha a ver com essa tua relação com a natureza mesmo né é eu curto assim é e de lá que na verdade eu fui indicado surge assim o a gênese do do encontro com o Leone com a Paula com o Beni foi ali porque eu eu alugava uma casa e um dia com o André que alugava a casa junto com a gente veio o Zeca Lira e aí ele ele viu que eu tava escutando viu que eu tocava um sax que não sei o que ele falou pô tem uns amigos meus tem uma banda que que ele identificou com uma praia parecida do que eu tava ouvindo talvez e tal e aí ele falou pô não quer tentar ver se rola uma química e tal aí eu falei pô beleza não sei o que acho que o Leone me ligou ou vice-versa e aí eu pintei lá na cara dura mas terminando o lance do sax que tem uma parte muito boa que é o seguinte aí eu beleza eu fiquei com aquele sax na cabeça aí eu fui fazer um outro curso lá durante um mês em Lausanne e eu tava com aquele passe de de trem que era três meses sei lá podia andar à vontade pra lá e pra cá aí eu fui procurar um professor de sax e não tinha só tinha numa outra cidade que era 80 quilômetros sem sei lá que era Geneve e aí eu fui lá procurando um professor de sax encontrei um senhorzinho assim super bacana aí eu eu cheguei lá ele me botou um sax e tal eu tirei as notas consegui tirar o som a escala né também que já tinha tocado flauta doce entendia mais ou menos o que podia acontecer ali aí toquei ele pô legal aí ele me deu um olha volta semana que vem toma aqui o o o livrinho aqui tal o closet aí leva não sei o que e falou assim ó você vai ter que praticar então pega esse sax aqui e leva não me pediu nada pediu passaporte não pediu nada tava em outra cidade oitenta quilômetros oitenta quilômetros aí ele não eu falei aí ele me emprestou o sax aí assim isso que eu tô falando das portas aí beleza de como as coisas rolam né eu falei cara que lindo o cara nessa confiança né um garoto assim maneiro aí fui por outro lado fui pra pensão que eu tava lá que a mulher era uma mala sem alça e ficou mas já era chata antes disso né aí aí porra aí ela ela e aí eu eu tava dividindo o quarto com o espanhol lá e ele falou cara nem ouse tocar aqui pra dar merda aí eu falei pô então beleza meio frio ainda né lá pra sei lá maio assim abriu maio ainda é frio lá né aí eu pô onde é que eu vou praticar essa parada aí fui pra um cara fui pra um cabine telefônica que tinha dois e ficava dentro da cabine tocando de casaco ali dentro aí vinha alguém pra tocar vamos falar no telefone eu parava saí cara que loucura essa história muito bom e aí depois pra completar assim a história do sax aí quando no fim dessa viagem eu tinha guardado grana pra passar por Nova York e pô comprar um violão bacana umas coisas um pedal não sei o que tava já com aquela coisa na cabeça quando acabou a viagem eu fui pra lá e mas tive no meio disso pô experiências maneiríssimas tocar violão no metrô em Paris com um amigo meu que era francês e tal pô essas coisas de pô comprar um um almoço uma garrafa de vinho com o dinheiro que você ganhou tocando assim mó barato aí chegou lá chegou lá eu queria comprar um violão e um sax aí era naquele Rudis que é um prédio na 48 era uma rua que pra quem pô Nova York era a Disneylândia do do porque no Brasil não tinha os instrumentos né não tinha mesmo não tinha nada então pô você ia lá e enlouquecia né tudo barato pra caramba até pro brasileiro né era barato lógico que aqui não tinha né até hoje comparado com o preço você vai na mídia em Brasília e não dá né não dá aí você aí tinha tudo aí você ficava aí eu fui comprei aí comprei um Takamine que tava era o primeiro modelo da Takamine até tô aqui ó vou falar da Takamine que eu sou endorce da Takamine altas violas o acústico os caras sempre é eu justamente quando eu mostrei esse violão da Takamine que eu comprei é o primeiro modelo eletroacústico deles e aí quando a Sonotec que importa e representa a Takamine eles fizeram acho que a festa de 10 ou 20 anos sei lá e ficaram fazendo questão que eu tinha que ir que eu tinha que ir no fim eu tive o presidente do Japão e os caras me deram uma placa assim porque eu fui o primeiro endorce deles aqui no Brasil e e aí essa parceria é maneira assim e cara imagina você novinho ali naquela rua que era uma loucura aí eu nessa vez ainda teve o seguinte eu fui parar no ensaio do Pepeu pra Montrê que eles iam ensaiar eu encontrei acho que o Didi na loja aí me levou pra ensaiar no estúdio do Dom 1 Romão que era um percurso que morava lá pô foi mó barato eu contei isso pro Pepeu ele caraca ele não lembrava vai lembrar né cara eu falei pô eu lembro de uma coisa mais antiga Pepeu eu vi um show dos Novos Baianos e você tinha um cabo de guitarra que era tipo cabo de telefone aí era assim assado pô caraca nem eu lembrava não sei o que aí o mas o essas coisas que a gente tá falando né que a gente a de sax lá era a Sanesh que tem a parte que é de sax tem também mas no Rudis tinha um andar que era o último andar que era só de sax aí beleza eu tava comprando violão vendo cada andar era uma o Sanesh é plano e essa era uma coisa é pequenininha né é pequenininha exatamente aí enfim cara de repente eu começo a ouvir eu fui na escada passar de um andar pra outro antes de ver o sax aí eu comecei a ouvir um sax assim eu falei cara que porra é essa um cara esmerilhando tocando muito mas muito 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 bem assim não só tecnicamente assim gruvando falando caraca meu irmão aí fui ver era o Sonny Rollins comprando sax olha que foda aí eu sentei ali fiquei esperando pra comprar o meu aí ele comprou um ele comprou um tenor bucha e eu acabei comprando um bucha também foi meu primeiro sax mas eu falei caramba que essas lojas ali que momento você fica ali tem sempre os malucos cara é foda dá até vergonha de tocar às vezes porque às vezes você vai pegar um baixo ali tem uns cara você tem que estudar antes de ir pra loja de lá pra o que que eu vou tocar pra experimentar o sac mas é uma apiração né pra quem nunca tinha agora tem meio de em brasil depois passou até aquela rua em são paulo que passou a ter equipamento né quando o dólar ficou mais mais próximo do real a gente conseguia comprar equipamento aqui né o Teodoro Sampaio o Teodoro Sampaio tinha a gangue ela era enorme a gangue né mas hoje em dia não dá mas aí você voltou pro Brasil já saxofonista aí eu voltei saxofonista não tocando sax né mas tu chegou no tu gravou aquele primeiro disco que você tocava quanto tempo cara eu devia tocar um ano e um ano e é um ano e meio que pra sacos é pouco tempo pra caramba é eu comecei com um professor maluco bicho o cara a primeira música que o cara me deu foi Charlie Parker Ornithology e um em um choro do mas ele era ele era meio doido mesmo assim Geraldo e ele já tinha abduzido um amigo meu assim de ele ele tinha uma viagem assim uma obsessão por aquele professor obsessivo assim de música mas era um cara interessante assim mas ele teve uma hora que ele que ele falou ó que você tá namorando não eu tô namorando você quer não mas você tem que escolher aí eu falei puta cara eu adoro música mas realmente aí vai ser foda adoro meu saxofonista não dá pra ficar com os dois não ainda tem o violão pô também não sei o que é muita gente aí o mas aí aí foi isso mas é bacana assim trouxe o choro que é uma eu adoro mas eu não tive oportunidade de tocar porque também de estudar muito assim porque é a gente também ficava muito durante um tempo ficou muito ocupado mesmo fazendo show então era fazer o show voltar pro Rio aí pô tinha as épocas de gravação de disco e tal e depois quando eu comecei a compor pô era um prato cheio né cara você gosta de compor tem uma banda maravilhosa com produtor com estúdio com você você fica ali na onda da de fazer as prés de eu sempre curti muito não e saber que aquilo vai vender que vai tocar no rádio dá um estímulo dá um estímulo gigante cara gigante você tem que e você você tá assim com antenas unindo né desses álbuns assim é porque você passou por ótimos produtores né o que você aprendeu com o Liminha assim nesses dois discos porque você já era um cara ligado em som né então imagina que você tenha ficado ali podia chegar um dia depois do primeiro que o primeiro dia era só passando som de bateria super não mas não mas era muito era um momento que eu acho que tava virando um pouco tinha um lado meio assim sei lá da gravação umas referências que existiam assim dessa coisa no primeiro momento de isolar muito a batera as peças tirar som de peça por peça e já no segundo disco teve uma coisa que foi mais legal que era aquela coisa da batera mais Phil Collins assim né que tem aquela coisa mais mais grandiosa que que é legal e que nem corria atrás desse som dependendo da música também tinha bateria eletrônica entrando que também que o que virou uma marca dele inclusive nessa época que o Liminha programa bem e mas por outro lado assim o Liminha também faz umas linhas baixas ótimas mas a gente tinha um o Liminha era muito bom também um riff maker de baixo assim né de muito bom né cara e que ele até quando a gente fez uma música em 2007 Noite Perfeita que eu falei ele não tocava baixo há um tempão que ele começou a carreira solo tocar violão e cantar eu falei não cara tu vai ter que tocar baixo nessa música ele tirou do armário lá mandou bem pra caramba muito bom mas o Liminha tinha essa coisa de arredondar né cara de construir a música sem deixar muito nada sambado assim né de tá tudo muito tight pra que a música ficasse construída facilitasse depois porque as vezes a gente tem essa coisa de gravar de repente um pouco mais solto que até nos anos 70 era uma estética mas de repente acho que ali nos anos 80 teve essa coisa de meio que dar uma né de deixar aresta é coisa de gravar com clique né então tudo isso o Liminha trouxe e ele vinha dos mutantes que era totalmente contrário disso né de uma certa forma apesar que eles tomavam muito se ligavam muito na sonoridade né foi uma banda que todo mundo era ligado no som nos amplificadores no coisa não sei o que lá mas não não tinha clique não tinha é eles tinham o uso do estúdio muito mais como liberdade né do que aquela coisa que eu acho que ali ele teve mais tempo de pô e ficava testando os préz os sons do bum da caixa e você obcecado com o som já curioso deve ter ficado enriquecido mas essa parte por exemplo essa parte eu não da parte de batera por exemplo é uma coisa que eu não eu gosto de produzir assim eu gosto muito da coisa do arranjo da dinâmica das partes do formato das músicas desse processo criativo isso eu gosto mais dessa parte assim de pô vamos botar um teclado assim assado aqui um sopo ali não sei o que vamos tirar aqui aqui tem que acontecer alguma coisa valorizar essa frase eu gosto dessa parte que e sempre colei com com gente que se garante nessa outra que foi o Nilo foi o Cadu que se garante o terceiro disco é Nilo né o terceiro foi o terceiro foi o Nilo o Paulo Junqueiro grande Paulo Junqueiro o Paulo que gravou Amanhã 23 que foi justamente essa história bacana que é incrível tocou e aí a gente foi no dia de Natal que a gente gravou assim que o estúdio tava vazio a gente foi o Liminha tava enrolando tava enrolado aliás e aí a gente foi lá e gravamos com o Paulo porque o Paulo ele chegou nas nuvens meio assim a história do Paulo vem do metrô e eu que a gente ele que chegou acho que foi técnico de som deles um tempão e eles eram caras bem ligados em sonoridade também e aí depois acho que ele eu conheci a galera do metrô não sei como exatamente mas eles eles apresentaram o Paulo alguma coisa assim e aí ele e aí a gente ele foi técnico né de PA da gente e foi no disco antes do disco ao vivo que foi quando o Leone saiu a gente fez uma torneia e saiu gravando ele gravava em cassete e a gente ia no ônibus escutando e aperfeiçoando e tal e aí acabou que ele eu não sei se ele entrou no crédito como produtor mas ele tava ali junto ele tava no processo e aí justamente aí ele foi para nas nuvens acho que mixando ajudando fazendo não sei se ele tá no crédito mas que ele tava na história assim tava e foi muito foi muito e nesse processo com o Paulo e Nilo o que que muda dos discos do Liminha assim que sempre tem uma diferença né é o Paulo chegou a trabalhar junto com o Liminha o primeiro disco foram foram os três na verdade foi o Liminha o Nilo e o Paulo Junqueiro porque o Liminha acho que não não caiu de cabeça em todas as músicas assim então a gente a gente teve ali um essa 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 não sei se o Nilo é é melhor ver os créditos mas aí depois o Nilo fez mais uns dois sendo que o três que eu fiz acho que dois com ele um ele fez sozinho eu produzi com ele depois já veio que aí depois tem Paul Ralf né lá na frente bem depois aí teve as coisas que a gente fez com o Cadu etc que aí a história que eu te contava do disco maravilhoso que aí tava naquele período de baixa anos 94 e aí o Kid aí vamos fazer a carreira sola da Paula não sei o que bababá aí a gente tava aí eu comprei um Tascando de oito canais a gente foi pro essa história é linda a gente foi em 94 eu e Cadu pra comprar equipamento uma amiga nossa chegou no Baixo Gave e falou a Cris falou cara vocês não querem passar uma semana em Miami tem um empreendimento lá que é só vocês que vocês tem que assistir uma palestra tipo o interesse em vender mas que eles pagam eles pagam a passagem sei lá pagam metade da passagem e pagam e você fica uma semana lá com o apartamento a gente pô assim bora aí o Cadu pô vamos embora beleza aí a gente foi aí foi lá pra comprar equipamento e passar um dia na Disney que eu fui levar o garoto na Disney quem não tinha ido e aí a gente foi e aí conhecemos uma loja do Indiano que a gente passava o dia lá e aí era sensacional e aí acabei comprando a gente comprou no microfone Neumann comprou uma mesa é e ah não antes eu tive atascando oito canais foi isso a gente começou a gravar e ver que dava pra fazer umas coisas legais assim aí pô vamos comprar saiu o Adat exatamente saiu o Adat lá fora e a gente e eu já tinha eu já tinha eu já mexia no Performer no Mac eu já tinha o Mac há um tempão eu mexia tinha a KS900 assim isso já dos anos 80 eu já tinha eu mexia mais com isso depois eu meio que dei uma abandonada quando começou a rolar essa coisa da da relação com o Cadu com o Rodrigo com a galera que tocava com a gente com o Humberto aí a gente começou a ter uma banda eu comecei a ter uma banda de exposição pra não precisar ficar sozinho ali e aí fazer mas mesmo assim teve muita pré que saiu dali né mas enfim o lance que eu quero chegar é que aí a gente fez essa história toda conseguimos entrar com mesa e o caramba que eu dei aquela cagada monstro que na época o negro tava trazendo bicicleta e a mesa era do tamanho certinho da bicicleta aí eu botei na naquele carrinho do do Duty Free com as coisas do Duty Free passei batido aí foi lindo mas aí aí a Paula nomeou o estúdio de Deu Verde porque eu perdi Deu Verde aí o seguinte aí a gente também tava nesse período caiu e tal e a gente com esse negócio das referências do acústico pô vamos fazer uma coisa de viola de aço com aquele som crispy assim legal né bonito e tal e aí resolvemos fazer duas músicas que foi o Seu Espião e Por Que Não Eu aí fizemos ali duas violas fizemos um arranjo com o Cadu com o ovinho com o ovinha com não sei o que aí mostramos pra Paula ela se amarrou aí a gente fez a demo das duas músicas aí depois tivemos uma ideia sofisticada que era o seguinte a gente fazia o show pô tem que ter vamos simular um acústico tem o que a gente fazia a gente levou pro pro estúdio o Adat aí a gente fazia fazia nessas duas músicas do acústico fazia um fazia um playback do que a gente tinha gravado no estúdio a Paula botava a voz e a gente gravava o ambiente do do show com as palmas com o nego cantando a voz junto aí a gente chegou lá no na gravadora a gente foi fazendo as músicas fizemos umas cinco músicas aí mostramos lá pro Paulo aí falou assim aí porra que porra é essa cara não sei o que a gente ria pra caramba cara que que é isso cara a gente chegou com com uma demo do acústico com palma com com aí o cara não entendeu nada né aí foi isso aí a gente fez o disco acústico que é o meio desligado que é um disco pô que a gente adora acho que a gente formatou de uma certa maneira o que o que a possibilidade que um acústico poderia render então assim tinha o Sérgio Dias tocando Citar o Rio do Hora tinha a participação do Rich do do Lulu em duas músicas com a gente fazendo também música do Canário do Reino ele tocando é então a gente fez montou um um acústico muito um disco muito bem montadinho assim muito só que aí não tinha a gente não tinha o vídeo né não tinha então foi só o disco mas o disco aí regravamos Solidão que Nada por ser uma música também que eu participava que é minha autoria foi bem comercialmente né foi super bem sem ter muita música tocando sem nada e tal aí quando a quando foi em 2002 depois dos acústicos de banda já darem certo pra caramba não sei o que a MTV chamou a gente pra fazer e a Príncipe a Paula não queria fazer porque achou que a gente já tinha feito que ia repetir que não sei o que não tava 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 meio assim meio sabe não tava fluindo essa ideia a princípio mas aí a gente também começou eu comecei a fazer umas demos com o Bruno pra gente dar uma esquentada e a primeira que a gente fez foi o Lágrimas né que é aquela que a gente ficava pô não tô aqui nem que eu não trouxe ele tô olhando pra ele há um tempão é passou já umas coisas mas é mas aí a gente pô ficou pesquisando umas coisas de coisas que a gente gostava de viola e veio justamente o Lágrimas que a gente é é fez uma outra versão acústica que até acabou vingando no tom dela né então a gente a gente começou a pegar umas músicas que foi mais ou menos como a gente fez o primeiro assim de achar umas vibes é de dar uma batalhada de não fazer o arranjo de mudar realmente o tom é totalmente contrário do original que ela cantava lá no agudo é mais no grave aí tem o Lá Lá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá é que mudou mesmo né aí virou uma outra música assim umas músicas que aliás eu gosto desse registro dessa coisa ela cantar mais grave né que eu acho maravilhoso um disco do Dinho no Capital também no acústico deles que o Dinho cantava super agudo e baixou os tons começou a cantar uma oitava baixo ela se encontrou assim a Paula apesar de eu gostar daquele início eu acho legal porque tinha a ver com a estética da época super tinha a ver e tinha essa coisa assim e eu sempre gostei assim muito da Paula cantando e depois acho que ela se encontrou né e você vê que o acústico pô a voz é é impecável né ela ela foi muito sempre muito profissa muito né assim com a meta assim de sempre por exemplo todo show eu via ela esquentando a voz cuidava da voz assim estuda fazia aula mas não só isso é é a vontade mesmo de chegar em um ponto assim de mirar numa coisa um certo perfeccionismo que ela tem e que o Bruno tem também aí o Kid foi virando uma banda madura né cara é verdade só eu que amadureci não mas é engraçado é não você entende o que eu tô falando eu entendo pra caramba eu acho que o Kid tinha essa coisa num equilíbrio por isso que eu acho que a magia a magia não se tem uma fórmula digamos assim é que a gente era muito complementar sabe então o Bruno era muito minucioso eu era o que dava uma estragadinha que também é bom né assim ter alguém um pouquinho né mais mais tosco assim entre aspas assim mais intuitivo e tal e a Paula muito né foi aprimorando a voz e tu cantar assim e as letras também então acho que a gente tinha um tinha assim complementar complementar tinha os ministérios então eu acho que a gente tava ali todo mundo que nem pinto no lixo sei lá ela gostava de escrever cantar ela escrevia e cantava gostava de compor e tocar vários instrumentos eu fazia isso o Bruno era um cara assim era o João Gilberto da guitarra né um cara super minucioso nos timbres nos nos em tudo o Bruno é um cara muito e que tá ali na dele né na dele né cara mas é tudo isso acho que os temperamentos também se completavam assim é diferente de banda de galera eu já tive banda né sei lá eu tenho até os Britos mas assim eu toquei muito com os Paralamas assim fazia muita canja andava com eles banda de homem é outra história né tem uma vibe assim testosterona ali é uma coisa mais mas eu na verdade cara tem uma delicadeza né eu sempre assim eu gostei eu gostava de rock and roll mas assim eu gostava de capintas sabe eu gostava de daquelas canções é assim eu tinha esse gosto também não é uma coisa que pra mim era estranha muito pelo contrário assim eu adorava música a gente tinha essa coisa comum de gostar das músicas de rádio assim algumas né e alguns essa coisa dos singles a gente também gostava de músicas de tocar essas coisas que a gente ouvia na rádio mundial e eu adorava assim por exemplo a rádio sempre foi uma coisa que me atraiu pra cacete assim eu me lembro do Big Boy não sei se você pegou a época dele mas eu não peguei mas já ouvi falar muito que era um cara que eu pô bicho ele era o cara que trazia os discos os sons novos assim no fim dos anos 60 70 aí tinha o baile ele e o Dom Filó né é exatamente Dom Filó veio aqui ah é você sabe que um amigo do meu pai que foi sócio dele em algum momento o Ayrton era que trazia os discos pro Dom Filó de avião era o que piloto é exato não era o piloto mas ele tava sempre indo e voltando ele era uma das fontes do Dom Filó de disco putz mas tinha isso né a coisa de trazer os é todo todo DJ tinha que ter isso né cara que loucura isso mas ele ele era um cara muito doido assim ele era muito e ele trazia uns sons assim e ele tinha um programa dos Beatles chamava Beatomania que eram umas pílulas era de 2 às 2h15 e eu tinha eu tava na aula né na escola assim pô sei lá ginásio aí eu levava aquele tinha um rádiozinho sonho desse tamaninho e ficava tipo aí botava com o reboísta ali pra ouvir aqueles 15 minutos aquelas músicas que eu já sabia já tinha nos discos mas eu queria ouvir na rádio ele narrando aquela coisa Big Boy Rides Again isso que era muito louco muito libertário assim e e trazia uns uns sons assim sempre todo sábado tinha assim os discos que ele trazia de longe lançamentos não sei o que era muito bom cara a gente via escassez total né porque era um tipo você tinha que esperar uma música cara eu me lembro muito louco pensar nisso que você ficava na TV esperando o realce cara né tinha poucos programas que falavam com a gente total o realce não tocava a tua música o tempo inteiro você tinha que ficar ali esperando pra gravar dar o play rec pra poder ouvir exatamente pra poder às vezes você não sabia o nome da música não sabia às vezes o cara não falava o nome da banda cara que porra é essa tinha que ficar era escassez total a rádio tinha umas coisas mágicas né assim tinha a rádio talvez você não tenha passado mas que marcou muito os músicos foi a Eldopop essa eu não peguei que era a rádio Eldorado foi a primeira FM que tocava música assim e eram não tinha locutor era música direto e aí tocava BGS tocava assim o lado inteiro de um disco não sei o que que aliás tem um eu essa história de rádio tinha a rádio Buzes que era de uma galera cara puta que o pariu eu ia falar disso agora é mesmo com faia caraca pode crer eu ia falar isso agora caraca bicho tava aqui falando cara eu vou falar dessa rádio porque porra o faia era do cara rádio Buzes FM exatamente rádio Buzes FM da galera do show Xemichu é pô e a gente Xemichu no ar lembra disso pô pode crer eu ia lá de noite às vezes aí o cara um dia queria sair pra pegar um negócio que ele tinha esquecido em casa aí ele falou escolhe 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 uma música bem grande escolhe a maior coisa eu falei pô bota o Jethro Tull o Take As A Brick tem uma música que é o lado inteiro e dá uma olhada se não tá arranhado porque pô a gente foi de carro deixou a rádio tocando sozinho era o Faia né é aí deixou deixou a rádio deixou o disco tocando que era 20 minutos sei lá quantos minutos aí surlava direto mas era bom rádio é muito mágico né cara você sabe que o Faia ele é produtor né e ele tá em Portugal ele mexe eu tô fazendo live ele aparece eu falo é você mesmo o Faia porque o pai dele era o Faia Pai que era o cara de show não era isso produtor de palco essa rádio foi histórica foi histórica agora tem a rádio agora fechou lá em Búzio eles vieram falar comigo aí eu perguntei se era no mesmo lugar mas não tem mais nada a ver com o que foi é porque tinha TV Búzio também tinha TV Búzio tinha até programa cara essa época é muito louca vem cá quando sai o Leone assim porque pô o Leone era compositor né e aí de repente caiu no colo de vocês não é uma saída fácil de repor né como que foi a saída do Leone cara acho que a gravadora meio que deu uma desacreditada assim não sabia o que ia acontecer né porque eu tinha até composto junto com o Leone e o Bruno Lágrimas e Chuva e Amor por Retribuição no segundo disco que ele que ele generosamente abriu assim pra gente compor junto e tal e mas assim quando quando ele saiu foi aquele choque e ele o herói da resistência foi contratado assim e os caras chegaram com força também então rolou essa desconfiança só que realmente assim o Amanhã 23 que foi a primeira música que a gente gravou e não teve porque realmente a música era totalmente inusitada né tanto o arranjo quanto o assunto era uma música mais densa uma letra mais adulta e mas a música chegou até em primeiro lugar assim a gravadora logo viu opa tá tudo certo é mas mesmo assim a gente né fez o primeiro disco assim depois que foi a coisa foi foi engrenando até aí tiveram discos que que sempre teve implicância da imprensa né principalmente de São Paulo e começou a ter discos que a galera começou a ver valor assim não que isso tenha sido mudasse mas assim foi é uma coisa que foi uma conquista que foi passando o tempo e a gente foi foi também tendo é mais público a gente sempre foi banda de show também então a gente porra rodou pra caramba tocou muito então e o show cara no primeiro ano foi só playback depois a gente descobriu que estavam escondendo a possibilidade de fazer ao vivo e que já tinha procura porque a gente pintura íntima tinha isso era mais fácil o cara vender um playback do que o show total dá mó trabalho né bicho e aí porra mas era o nosso primeiro empresário foi o Leleco Barbosa o filho do do Chacrinha jura juro e aí cara a gente então vocês estavam não a gente estava mas a gente o que que aconteceu o Chacrinha gostou muito da música o pinturante é uma música carnavalesca praticamente e ele se amarrou e a gente tocava lá muito 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 aí a gente fez uns começou a fazer os playbacks que ele tinha umas festas e tal e depois foi dando certo e a gente foi fazendo cara a gente realmente passou talvez um ano fazendo praticamente todo fim de semana uns sete shows de playback porque o show era assim o set list pô era maneiro pra caramba o set list cara era assim pintura íntima primeira música segunda música por que não eu aí terceira música pintura íntima bis pintura íntima era o set list aí era assim mas era isso não existe mais né que a galera ia ver um playback numa boate é mas eu pirava mas era uma parte era ver quem tava na televisão sabe e eram muitos clubes muitos 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 clube tinha uns mais legais e tinha uns toscassos a gente fez tudo cara a gente fez tudo voltava com um saco de dinheiro graças a Deus que eu tinha um sax né bicho ia botando dinheiro na boca do sax aquelas notas molhadas amassadas né bicho aí chegava em casa despejava assim que loucura e era era isso mas a gente pegou assim pegou uma habilidade digamos assim de desenvoltura um pouco né de estar no palco de pegar várias situações não sei o que de animar de estar ali de frente a públicos grandes né cara eram bailes lotados mesmo playback é se fazer 3 por dia 2 aí a gente ia de Kombi na Kombi que é o Fuscão Preto que era o motorista da Kombi não tinha van ainda tinha van aí ele levava chacretes em casa depois ia buscar a gente aí a gente ia lá tinha os maiôs de todas as chacretes que ia voltar que incrível se divertiu muito né pô foi cara mas era era uma ralação meu amigo você sair domingo a noite pra fazer um show em Campo Grande outro pô na baixada assim era tipo era meio punk mas a gente tava amarradão né porque tavam nos mostrando nossas músicas e aí depois quando entrou a coisa de descobrir que tinha gente querendo que a gente fizesse show aí foi 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 uma maravilha né foi uma maravilha vem cá e o teu pai na hora que viu a coisa acontecendo vendo dinheiro ali entrando aí ele olhou e falou assim porra legal eu vou te dizer aí uma história gigante mas é a hora que ele me falou que eu tinha que ser músico mesmo foi a história mais na verdade a história mais genial da minha vida assim que ligou todos os pontos possíveis assim que eu que meu pai me chamou pra ir pro Japão que ia ter uma coisa de negócio e tal e ele falou é Jorge eu eu sempre fico num nos hotéis normais e tal mas nesse eu quis te trazer eu pedi pra ficar num hotel pra japonês com estilo japonês que tem todos os costumes que ele se amarrava nessa coisa de ir pros lugares e experimentar tudo comida isso aquilo então eu quis me levar já ali nessa história aí a gente foi o hotel Okura que era numa colinazinha ali e era meio off brother assim num certo sentido um hotel maneiríssimo e tal e aí a gente chegou aquele jet lag porra eu não conseguia acertar assim acordava cinco da manhã descobri que tinha uma piscina ia lá nadar né e porra aí cinco da manhã ia lá nadava não sei o que e depois tentava dormir mais um pouco era tudo aí porra passava o dia com meu pai ia fazer umas reuniões e porra morrendo de sono cara aquela parada não nasci pra essa história não mas enfim mas a gente foi junto tal aí no acho que no terceiro dia e eu queria descobrir se tinha alguma coisa lá de show né e aí eu consegui descobrir que ia ter um show do Phil Collins em Okohama que é uma cidade é tipo Rio Niterói assim digamos e aí eu pô fiquei com aquilo na cabeça pô de noite eu vou ver se eu consigo ir pra lá e aí quando eu cheguei lá de manhã fui nadar aí daqui a pouco passou tinha uma menina chegou e mergulhou e começou a nadar ocidental né gringa assim cara de gringa gringa pra nós aí uma hora ela parou a gente começou a trocar uma ideia não sei o que e eu falei pô vai ter um show do Phil Collins assim eu tô pensando em ir não sei o que será que você curte você gostar ela pô eu adoro mas é que eu tô com meu pai aqui e pô a gente tem um compromisso hoje à noite eu não posso tô com eles assim com meus pais e tal aí beleza aí tá tchau fui me vestir cara quando eu tô ali no vestiário aparece o Paul McCartney bicho na minha frente era o pai dela? é era a Stella McCartney só que ela mais nova aí cara aí ele com o filho com o James que era um moleque assim de 10 anos sei lá e aí só que teve o seguinte cara eu dei a hiper sorte de que nasceu duas semanas depois era o show dele no Maracanã e ele nunca tinha tocado no Brasil e aí eu pô bicho eu conheço o Paul McCartney melhor do que eu conheço o meu tio sabe tudo né pô cara e eu tinha e eu sabia tudo do último disco dele que era Flowers in the Dirt e eu tinha lido as entrevistas adorava as músicas ele gravou com Elvis Costello que era um cara que era amarradão e aí eu tinha um monte de coisa no disco na minha cabeça assim mas enfim aí eu antes falei assim cara eu falei não termina a base não falei oi pô tudo bem não sei o que aí eu falei assim já tô mandei bom dia tal não sei o que ele oi tudo bom ele é né um cara ele sabe lidar com isso né mas aí ele falou o seguinte ó é eu falei pô eu sou brasileiro já tô com ingresso comprado pro teu show daqui a duas semanas aí ele ah é não sei o que é como é que tá eu falei pô cara as pessoas estão enlouquecida vai ser muito legal assim aí começou um papo assim eu falei aí o que você tá fazendo aqui eu falei assim não cara eu tô aqui com meu pai que ele faz negócio eu tenho uma banda não sei o que no Brasil que é até conhecida blá 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 aí ele aí começou a trocar uma ideia ele falou assim caramba você tá com o teu ele pirou com esse negócio do pai né ele pirou com isso porque ele falou pô cara você é um cara pô eu tinha 30 anos aquela cara de garota assim de pô cabelo não sei o que e ele falou pô o como é que que legal cara isso é muito maneiro eu também tenho aí ele trouxe traz os filhos com professora né pra levar pra estrada era linda ainda que tava viva e tal aí cara resultado a gente começou a tocar a ficar ali ele ele falou pô eu vou fazer um eu vou fazer uma sauna tipo pô aí cara eu entrei na sauna com o Paul McCartney que nego sacaneia esse pra cara não entrei no furor aí bicho rolou esse lance e tava o segurança ele falou assim não tá tranquilo e tal ele começou a trocar ideia ficou curioso com o negócio da comida no Brasil como é que era ele começou aquela né que tinha essas coisas a gente começou a trocar ideia aí eu falei cara eu vou lá em cima trazer um eu tinha o Tomate que era o disco que era uma uma paródia com a Apple mas que todo mundo fez muito isso mas a nossa tinha uma coisa interessante que era a coisa do Shakespeare da crítica à arte que era uma crítica à crítica que era um tomate cortado que as pessoas aí enfim eu fui lá buscar a capa era realmente linda desse disco do gringo aí eu aí eu subi peguei uma camiseta da banda peguei não sei o que bababá aí voltei lá aí dei ele olhou aí pô aí a gente começou a falar ele tava na piscina eu fiquei ali pá não sei o que aí a gente comeu eu falei pô gostei do teu disco disso daquilo distractions tem uma coisa também brasileira bababá aí começamos a falar do Elvis Costa começamos a bater um papo que nem a gente aqui assim eu fiquei sei lá uns 15 minutos ali na naquela com o vestiário da sauna depois ainda fiquei mais uns 15 ali ele falou cara eu quero é gostaria muito de convidar você e teu pai vai pro show hoje à noite aí eu falei porra bicho eu não acreditei né falei pô beleza quer dizer na verdade eu passei esse tempo todo tranquilo quando eu saia que eu falei cara que doideira e sabe o que eu pensei assim nessa época o Cazuza tava já assim bem mal né e eu falando com falando com o povo assim como ele era um cara normal eu convivia com sei lá com o Cazuza que é um artista assim né é um é um John Lennon exponencial no sentido assim que o povo era um cara muito músico isso que eu tô falando a gente começou a trocar ideia de música do disco disso daquilo das coisas que a gente normais assim e aí foi isso aí eu cheguei no quarto contei pro meu pai né falei pô rapaz hoje eu não vou em reunião nenhuma porque ele falou pega o teu quarto que eu vou te dar direito as instruções vou pedir pra mim aí assim claro que você ia nas reuniões com ele também é a gente ia sair fazia tanto isso quanto ia sei lá fazer outras coisas a gente também saia pra dar uma curtida aí comei não sei o que eu falei cara não saio daqui enquanto não sei o que aí deu isso era sete da manhã oito deu meio dia meu pai voltou lá e falou aí ele falou pô Jorge cara pô relaxa assim de repente pô ele deve ter curtido conversar contigo mas pô o cara tá né tá viajando conhecendo um monte de gente imagina você você lá em Pindamangaba não sei o que não mas eu falei mas eu dou atenção eu não esqueço não espero que ele me esqueça também aí o cara aí beleza aí fiquei lá meu pai saiu de novo quando deu duas horas ligou a a secretária falou é Mr. McCarthy wants to invite you please take note não sei o que é portão não sei o que não sei o que lá e fomos lá pro Tokyo Dome onde os Beatles tocaram no acho que 60 um dos aqueles últimos shows deles eles tocaram todo mundo de terno e gravata que aliás também ainda usaram no show quando a gente chegou no show mas aí fomos lá chegamos no Tokyo Dome em 90 agora acho que tem mais placa em inglês as pessoas falam um pouco melhor pô ninguém entendia eu falava com o guarda ninguém entendia nada eu mostrava um negócio o cara não sabia a porta que era porque não era era uma porta que ele não conhecia ninguém conhecia não sabia não sei o que a gente ficou rodando rodando isso o tempo passando a gente caraca que portão é esse não sei o que aí fomos der uma volta o cara falou pra descer quando a gente desceu tinha uma porta uma porta aí porra a gente foi lá tinha um número lá a gente bateu aí bater uma porta assim que porra é essa aí veio a frase célebre da vida assim Mr. McCartney is waiting for you he wants to introduce himself and the band to you and your father não sei o que aí cara entramos sem sacanagem entramos no camarim os caras esquentando no camarim ali o cara apresentou um por um aí falou pro meu pai pô falou sobre isso falou assim pô que legal que eu fiquei muito é achei muito bacana essa história quis te conhecer não sei o que que legal essa história de de vocês juntos é juntos aí beleza aí rapidinho ali lógico aí o segurança dele levou a gente pô pô convidado por uma carta em melhor lugar do ginásio né bicho aí eu sentei e falei assim pô Jorge tenho que te falar uma coisa você tinha que ser músico mesmo tava escrito mesmo eu não acredito nisso mas contigo tava escrito porque pô você conseguir chegar é essas coincidências né assim são são coisas que coincidências que são sei lá às vezes você viaja mesmo que vai fluindo as coisas vão fluindo de uma forma que que você tem uns presentes assim que você fala cara inacreditável mas foi 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 emocionante aí a gente viu esse show que foi o primeiro show que ele tocou mais Beatles também tocou tudo né e e você manteve contato ou não não aí justamente ele falou eu vou eu vou não sei o que é meio que falou teve alguma coisa assim de de entrar em contato mas pô eu não eu aí eu me lembro que a galera ficou me zoando porra liga pra lá não sei o que liga pro hotel não sei o que eu falei pô bicho que que eu vou fazer mais que isso que eu fiz com o cara pô já fiz sal já 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 mas aí pô mas aí foi isso foi 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 é isso que eu tô falando são uns é você falou como é que a música entrou eu eu acho assim que eu faço fala isso pra muita gente que não é música assim acho que não existe leigo em música a não ser que não porque você ouve música desde que você nasceu né cara e e e faz parte da história das pessoas isso que a gente que a gente vê então é eu até falo às vezes tem gente pô ai minha pô minha minha frustração é não tocar cara começa a tocar aí com 30 40 50 você vai você vai curtir você vai tirar proveito dessa é é isso você tem que é as pessoas se limitam muito eu mesmo achei que não ia ser música entendeu eu passei por isso que eu falo eu não sou um cara que me for que tinha essa essa cabeça de 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 que eu iria ser música eu estudava por interesse e por gostar por tesão mesmo de tocar né de tá junto de tudo que a música traz né eu pô eu era DJ com 10 anos até esse lance do DJ depois eu fiquei pensando cara até essa história tem uma historinha lá de trás eu com 10 anos tinha uma coleção de compacto de Jackson 5 Steve Wonder depois James Brown é e aquelas músicas mesmo de tocar na rádio música pra dançar juntinho daquele jeitinho assim então já tinha esse outro dia eu achei um super 8 que uma amiga minha me mandou eu falei caramba de uma festinha dessa você já ali animando a festa e depois eu quando eu comecei a tocar sax eu botava o disco na vitrola e ficava tocando em cima e e foi o que hoje em dia eu faço com o DJ e o que eu vou te dizer assim que eu me amarro em tocar com o DJ que é o seguinte pô a banda é aquela zoeira né e você pô pra colocar o sax ali mixado é difícil ali não cara é um som prontinho aquela cama assim toda lisinha só pra você aí você esperta o sax bota no volume que você quer bota o efeito aí quando eu toco num PA assim eu vou até pra quando tem um PA bom que eu vou tocar em alguma festa maior não sei o que cara eu passo o som vou lá pro meio fico tocando e falo caraca muito bom e tu fominha né poder tocar é muito bom mas até se entrevistou a Elisa né ontem né sim cara pode crer e ela tá numa vibe de produção né é exatamente a gente fez o curso junto de live eu conheci acho que eu conheci não não ela que me chamou pra fazer o curso ela falou ela me chamou pra fazer o curso e aí eu fui e ela eu não tive tempo de lidar muito com mas eu comecei a usar o live e fiz umas coisas assim mas não no eletrônico eu com o Gabriel que eu tô eu até gravei uma música com a Elisa mas e ela leva o maior jeito cara ela é maior eu saquei isso porque uma vez a gente foi editar uma música que a gente ia fazer ela tocava uma coisa que era um eletro house eletro house não desculpa swing ela explicou que ela é que é uma coisa que tem um tem uns remixes de orquestra dos anos 30 40 50 que é legal pra caramba tem um tem essa esse nichozinho e aí a gente fez uma versão de a gente ia tocar no Copacabana Palace aí a gente armou umas músicas ali e tinha o Tequila né e aí a gente fez uma edição e eu vi que ela era esperta mesmo super musical assim a gente cortou picotou tudo pra eu poder tocar sem tal outra coisa tocando atrás e tal e a gente fez ali um formato legal fizemos até um videozinho legal e aí eu vi que ela tinha esse jeito então ela foi fazer o curso eu fiz com ela também e a gente faz um som volta e meia a gente tem tocado o que eu fico encantado assim é como parece que tem 30 anos 20 anos não porque você fala e o olho brilha né sobre esse e te vendo tocando eu já te vi em casamento eu já te vi em várias situações tem mais pra você e o Rodrigo Chá exatamente tinha os três tinha os roncadores os roncadores vocês tinham os britos é porra galera é fominha mesmo tu gosta de tocar essa porra por isso que quer dizer os britos a gente teve Midnight Blues não sei se você conheceu é isso eu vi várias vezes no Ballroom era uma puta banda era uma puta banda que era o Barão com com os sopros que o Barão nem tinha sopro a gente começou a fazer o Midnight aí rolou os sopros e aí acabou entrando essa galera da pesada que era o Sérgio Tromboni como foi conviver com essa galera pô bicho meu Deus cara que maravilha que o Sol ouça história linda dessa galera é mais maluco são demais fora a loucura toda astral os caras são sensacionais o Sérgio Tromboni e eles tem muita uma malandragem do bem assim e musical então nem se diga mas por exemplo eu não sei ler direito assim eu sei ler mas não aquelas cachorradas não sei ler e os arranjos do Midnight tinha essa coisa que era Motown dos anos 60 tem umas frases que tem a ver comigo é isso aí é essas coisas todas do papapá é comigo mesmo agora aquela coisa aquela coisa mas essa onda assim que eles fizeram alguns arranjos que trouxeram um pouco pra esse lado é essa praia tem que ser cascudo mas enfim aí tinha essa parte de umas frases mais tranquilas algumas até eu sugeria ou eram da música já e tinha aquela parte mais difícil que era a sofisticação da caneta que era também é isso era 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 tecnicamente difícil mas suava bem suava bem pra caramba maravilhoso só que aí quando entrava aquelas cachorradas eu ficava meio ali né aí só que aí quando eu fazia uma coisa fora aí ele falava assim o Sérgio Trombone ô bigorna porra o cara o bigorna o bigorna que não erra nada né bicho aí pô os caras lêem gravam direto aí era tipo o recado pra mim sacou ele falava bigorna essa música essa nota aqui é na frente aí não sei o que não sei o que lá aliás foi mal foi mal e assim era o recado é pra mim eu falava cara que genial os caras porque eles respeitavam a gente você tá ali eles respeitavam quem você era como músico e eu acho que não só a minha os caras tem essa manha assim de pô não precisa tirar onda sacou e não precisa também mas o jeito de fazer isso que eu falo cara que isso que é que é que é o lance é mestre é mestre sacou e a gente ficou super assim todos ficaram a gente é muito amigo eu admiro muito o bidinho também o cara sensacional todos todos os caras assim nota mil e você tá do lado fazendo um naipe com esses com esses malucos é é muito que era a turma do do Lincoln né cara não precisa dizer mais nada você trabalhou com o Lincoln alguma vez cara a gente trabalhou junto foi muito legal cara meu disco solo tem uma música que eu fiz pro meu filho que é quer lançar por trás desses olhos verdes tantos filmes podem passar eu te exemplaro pra te encontrar e tanta coisa te explicar tudo que eu não sei tudo que eu nem sabia que pudesse encontrar por trás desses olhos verdes entender esse amor às vezes fica tão difícil mas ele vem brotando em flores perfumes que eu desconheço te ver crescer multiplicar por onde o vento te levar num mundo que eu não sei onde vai dar te dou essa canção pra sempre acreditar no amor pode trazer surpresa surpresas e a incerteza espero que esse teu olhar encontre onde vai a beleza te ver crescer multiplicar por onde o vento tempo te levar num mundo que eu não sei onde vai dar te dou essa canção te dou essa canção pra sempre acreditar não fazia sentido aí justamente comecei a ver mas essa música poderia entrar no disco do Kid né é mas cara tem músicas que poderiam até tem uma música que eu acho pô seria linda o Noite Perfeito que eu fiz com o Leone assim toca aí é como é que é essa é bem pop bem assim da janela da janela a noite cai no asfalto os carros pintam de vermelho e branco a cidade que ela vê do alto e dentro do peito coração aos saltos sai do banho e põe o som mais alto canta e dança a noite é uma criança toma um drink antes da balada a noite perfeita a noite perfeita a noite perfeita e aí ela tem uma construção legal mas enfim nada aconteceu a culpa é dela com certeza acerta a noite perfeita não toca ela muito é amiga isso tá no teu disco solo é ela é meio assim é agora que eu lembro aí ela ela tá no disco solo no segundo mas era uma música bem bem assim mas poderia estar no disco do Keith também mas esse lance de ser a cara assim também depende da época como assim quem canta que tem que saber então assim se cabe né é porque assim as vezes a música tem uma cara de que de abelha é isso é aquilo mas mas se não tá no momento certo é talvez ela não faça tanto sentido entendeu é difícil cantar o que você não não acredita é exatamente e mas aí teve isso assim no Keith a gente sempre eu sempre entendi isso assim a Paula canta ela tem um recado dela ela tem ela escreve bem ela tem ela se envolve muito com esse processo então tem que estar acho que a gente achou uma fórmula que funciona né de ou de eu fazer a música e mandar pra ela ou ela me mandar a letra na verdade ela começava a mandar mais a letra do que fazer letra pra música mas é engraçado que as músicas que eu mando e que os parceiros conseguem fazer é assim por exemplo com Cazuza Solidão que Nada e Brasil foram as músicas que que eu mandei a música pronta que você elabora um pouco mais né a única música que eu acho que quer dizer uma música que a Paula mandou a letra que eu acho que ela ela é uma música bem bem construída assim é o grande hotel né que eu eu amo essa música é essa ela mandou a letra pra você cara se a gente não tivesse feito tanta coisa se não tivesse dito tanta coisa se não tivesse exagerado a dose podia ter vivido um abandono de hotel se a gente não fizesse tudo tão depressa se não dissesse tudo tão depressa se não tivesse inventado a dose podia ter vivido um grande amor um dia um camelo atropelou a paixão sem teus carinhos sem tua atenção nosso amor se transformou em bom dia qual o segredo da felicidade será preciso ficar só pra se viver qual o sentido da realidade será preciso ficar só pra se viver essa música é linda cara essa música eu adoro o amor virou bom dia né é nosso amor mas essa é uma música que eu gosto bastante talvez seja a que eu mais gosto assim das parcerias com a Paula é tem algumas que eu por exemplo o nada sei também é uma música que foi muito legal dentro daquilo que a gente falou da história de uma banda de de repente chegar com 20 anos e conseguir lançar uma música nova e bombar uma música nova que a gente teve que fazer foi uma guerra essa coisa da primeira música a tocar num disco um acústico a gente eu acho que acabou tocando eu não sei se acho que foi nada sei cara que foi a primeira música porque eu lembro que quando a gente na construção do disco do acústico teve uma arquitetura que eu tava falando que não ia ser na MTV a gente acabou e aí rolou uma arquitetura que foi a seguinte eram seis músicas que a gente não podia repetir muito os sucessos do meio desligado por mais que tivesse cinco, seis, seis anos de distância aí a gente assim pensou o seguinte são seis músicas dessas antigas que são sucessos mesmo aí tipo seis seis lado B entre as músicas que a gente acha que não rendeu tanto e que seria uma chance dessas músicas acontecerem exatamente que algumas rolou isso com algumas de terem sei lá Maio é uma música que não não rendeu tanto eu contra a noite com essa roupagem ficou mais legal do que do que o arranjo original e tipo três músicas três músicas de outras por exemplo teve a música do que era o Mudança de Comportamento que o Edgar tocou com a gente que é linda aí tinha Brasil que era também eu trouxe a pesquisa do meu arsenal música com Cazuza e o Nilo e e tinham três três novas e aí quando a gente fez essa primeira nova que é o que é o Nada Sei que é uma também que eu acho muito maneira que é aquela música que lugar que pertence que eu possa abandonar que lugar que eu possa me parar sou errada sou errante sempre na estrada sempre distante vou errando enquanto o tempo me deixa errando enquanto o tempo me deixa isso que é linda bombou mesmo agora eu lembrei essa é uma que que eu também às vezes esqueço agora que eu voltei a cantar até que eu tô fazendo um negócio com as meninas eu e elas e uma delas é do interior de São Paulo e tal e ela ela canta samba pra caramba cavaco mas se amarra em se amarra em kid pra caramba eu falei pô mas qual que você gosta cara eu canto tudo eu sei tudo não sei o que eu falei é mesmo aí ela é novinha assim e canta outro estilo assim mas aí ela ela tocou aí tocou ela até fez uma participação cantando essa música que é mó barato aí os pais dela veio agora há umas sei lá três, quatro semanas aí queria me conhecer fomos na praia aí cara todo emocionado que ela tava cantando comigo assim que ele era amarradaço em Kid Abelha ele é a mãe não sei é engraçado que nos anos 80 90 você falava música pop era o Kid Abelha né é e aí o pop vai mudando o que que é pop hoje né exatamente teve até um papo aqui o Melvin e o Simon o que que é pop né se é um estilo ou se é uma um estado é eu acho que é um estado eu também acho porque o que é mainstream o que que fala pra todo mundo acaba virando o que é pop naquele instante né é e aquilo lance por exemplo o pop é o seguinte entrou a DX sei lá apareceu a bateria eletrônica com som não sei o que e ela começou a ser usada pelas galera que tá antenada ali nova aí beleza ou tá rolando um som lá fora que alguém aqui escutou e já traduziu aquilo é o que tá acontecendo o que o som que tá tá rolando é é uma coisa meio é uma avalanche assim não tem como segurar né sim eu também acho você vê que entra uma coisa aí vem um monte atrás porque as pessoas querem mais daquilo mais daquele som na música eletrônica tem muito isso aí isso aí é muito não isso aí é muito dois mil e sei lá dezenove mas essa galera mais nova adora falar isso ah isso é muito né dois mil e três nem você falar anos setenta mas dois mil e doze a minha enteada fala isso ah isso é muito dois mil e não sei o que olha pra cara há treze anos com aquela cara de isso aqui é bater assim tipo o build up da música ou a virada não sei o que ou o timbre do baixo assim isso muda muito vai mudando né você vai e isso quem tá ali você pode ouvir a música eletrônica sei lá e falar pô beleza essa que tem sete anos e tá tocando na pista e tá rolando mas tem o som do momento né sim e tem a assim principalmente assim acho que as canções tem a coisa da canção por exemplo pintura íntima foi uma música que que foi um pouco isso né assim uma música de uma época que as pessoas lembram até hoje eu achava essa música era a nossa Ana Júlia de uma certa forma porque a gente eu me lembro que no segundo show vocês bem estavam rejeitados a gente que ela é muito ela é um pouco fanfarrona né ela é meio é tan 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 sabe um negócio muito assim que não era exatamente uma música que represente o todo da gente sei lá se for ouvir fixação pode ser uma música mais assim lágrimas tem músicas que a gente fala pô isso aí é popular e é mais a cara da gente no sentido do que a gente gosta de ouvir mas essa música não dá pra cuspir no prato que comeu não dá pra não tocar ela né bicho e na verdade a gente por exemplo no próprio acústico ela virou bonus track não tem no disco assim no disco acústico não tem tem no DVD mas nesse lance justamente com o DJ cara acabou que eu toco sempre e a galera gosta cara a galera pira assim porque a gente tem um público amplo muito mais amplo que ouve isso do que conhece no fim é que nem sei lá Twist and Shout dos Beatles Satisfaction a primeira música sei lá Twist and Shout nem é a música dos Beatles era um cover né então assim eles fizeram músicas maravilhosas mas essa música é aquela que se tocar ali se alguém quiser botar numa festa tudo bem que pra ouvir não é o caso de músicas que você ouve assim né de repente se botar num casamento ali todo mundo já é numa festa não sei o que tem aquelas músicas que ficam eu até também por exemplo acho que o rock dos anos 80 tem uma coisa que eu acho que toda época tem assim que nem teve no disco assim que tem um monte de música de repente tem aquelas 10 que nego toca só aquelas 10 e esquece as outras então nos anos 80 tem isso as vezes eu ouço pô as músicas que ficaram não brasileiras não mas assim gringas assim muitas vezes esquecem totalmente de coisas geniais que não se toca muito assim né fica só naquele grupo de canções tem aquele playlistzinho mas enfim vem cá você não chegou a compor com essa turma nova que tá porque cara as vezes eu sinto falta de canção nessa turma que tá no mainstream porque é muito sobre sobre narrativa tem uma coisa de posicionamento que é interessante sobre inclusão tem um discurso vindo ali as vezes na frente da canção o que aquilo representa quem se sente representado por aquilo e falta as vezes eu sinto que falta canção sabe eu não vejo essa interação dessas turmas porque poderia ser incrível eu também acho acho genial eu tenho uma vontade assim eu me lembro que quando rolou o Los Hermanos no meu segundo disco eu fiz uma música com Camelo eu pirei com eles terem dado uma mudança de approach pra composição pras letras e tal achei aquilo muito legal e aí eu chamei a gente fez uma música junto foi bem legal e essa turma nova a Anitta certamente é fã do Kid Diabeli entendeu exatamente mas por exemplo Los Hermanos já não é tão novo já fazem tantos mas assim eu ouço coisas agora que eu acho muito bacana assim tipo a música nova MPB ela é mais cool né mas eu gosto do Rubel Adoro Rubel legal pra caramba a gente até fez uma de onda uma versão de uma música dele é né Marlon Gilson eu gosto de ouvir Lagum Melim é são bandas são até mais próximas a você é o Melim é legal pra caramba você vê que não é só uma música eu vi o show deles no Rock in Rio foi legal chamaram o Vitor Clay também é uma onda assim legal cara acho que é qualquer troca é bonita é maneiríssimo as pessoas conseguem se comunicar e fazer música junto não tem eu tô eu tô fazendo com as pessoas mais novas assim não quero falar antes de terminar mas eu tenho tem umas coisas assim já armadinhas assim no meio do caminho e é legal porque porque também as pessoas às vezes estão mais empolgadas engraçado na pandemia no fim da pandemia eu fiz bastante coisa com parceiros eu fiz eu fiz três músicas com Frejá que a gente ele tava sem compor nada no e a gente tava ali no Terezópolis mais assim andando toda noite assim de máscara com os cachorros pra dar aquela desanuviada quando tava tudo muito fechado e tal aí quando acabou essa fase toda a gente pô cara não fizemos nenhuma música né nesse tempo todo ele não tô fazendo nada não sei o que não sei o que lá pô vamos pegar alguma coisa vamos fazer aí eu tava começando a compor com o Maltner uma música que já tava meio a gente tava fazendo umas jams e eu puxei numa gem assim rolou legal que a Maltner é muito 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 incrível incrível bicho pô esse cara é eu tenho encontrado com ele é tão pô é tão bacana cara essa coisa dos mestres né cara é é um presente gigante aliás já que eu tô com a viola até eu fiz uma música já deve tá até acabando o tempo aí mas pô o tempo já foi faz sei lá eu acho que já já foi então de repente nessa música acho que eu fiz eu fiz na sequência da notícia da morte do Moraes e a gente tava a gente tava fazendo fez uma música juntos assim ele tava próximo assim a gente se falava de madrugada o Moraes é e pô é um cara ele o Pepeu assim também a gente teve uma fase que a gente se encontrava as famílias se encontram se gostam e esse sonho dos novos baianos eu falo cara é que é um barato né família música é diversão é jogar bola é fazer as coisas é é tocar o dia inteiro e isso inspirou demais e o Moraes tava com esse espírito já até o final né antes de de partir assim ele tava com essa vibe lançando disco ainda e e poesia e cordel e não sei o que aí cara eu tô com minha mão tá fria pra caralho mas é lá vai Moraes num dia lindo de leste sol sobe fluindo feito um balão de coração de São João voar sem medo pois foi cumprida a tua missão de ser amigo ser violão dado alegria em poesia em poesia zum zum e mel vida é cordel um passarinho no céu um passarinho no céu de anil uma estrela brasileira uma estrela Moraes que lindo cara é você imante você e ele não essa eu fiz foi assim na sequência na verdade eu comecei a tocar eu peguei o violão cara eu fiquei muito impactado foi um porradão mesmo assim muito foda a gente tinha se falado recentemente ele tinha mandado um vídeo pra mim vamos fazer música fazer poesia vamos passar essa foi no começo da pandemia e aí aí foi isso e fechando aqui essa ideia de mas você não terminou a história do Frejá que você tava andando com ele resolveram fazer a música aí fizeram aí justamente aí fizemos essa do Malt eu falei pô é tão difícil da gente se encontrar porque também tava ainda nessa coisa a gente tava ali se encontrando muito mas não tinha feito música a gente tinha levado uns sons legais assim ali tocando mas aí a gente falei pô tem a letra do Malt vou ligar pro Leone que ele é parceiro em comum dos dois e a gente nunca fez nada os três aí liguei pro Leone falei pô Leone cara o Frejá tá vindo aqui falei pra ele tá vindo aqui daqui a meia hora a gente tem uma música que já tá com a letra que eu já fiz a metade é mais pra dar uma fechadinha bonita que ele dá né dá um upgrade assim foda aí o aí ele falou falou cara eu só tô com uns trechos aqui eu falei ah de repente manda alguma coisa aí aí começou a conversar enquanto o Frejá não chegava eu falei pô então maravilha cara acho que ele deve tá chegando eu vou aqui preparar aí ele falou cara eu achei um negócio aqui é não sei eu acho que é uma letra um pouco assim assado não sei o que é uma é uma letra é uma conversa com Camões aí eu falei pô manda aí cara aí mandou uma letra foda assim sensacional aí a gente fez terminou a música do Malte já jogou a outra ali aí cara aí foi assim fizemos a música daquele jeito que a gente se orgulha né não que a gente faz que é meio que duelo bicho tem que puxar a arma um puxa o A o outro já tem que fazer o B ou não sei o que porque senão um faz sozinho é assim é Frejá também é fominha igual você cara é um lance é bom é boa energia é doido porque assim essa energia parece até um negócio que eu ouvi o Susequinte que trabalhava com Niemeyer eu perguntava pro cara com 100 anos eu fui lá no escritório dele que eu fiz uma música de 100 anos junto com Carlinhos Brown pra ele a gente foi lá mostrar não sei o que e eu falei pô mas ele ainda faz projeto cara ele falou assim ele tem aí ele falou assim cara ele reúne energias pra fazer pra dar um traço que são traços né assim então acho interessante essa coisa de acumular uma energia pra criar eu não tenho tanto isso na verdade mas o Frejá falou pô fiquei esse tempo todo a gente fez a música foi caraca que foda não sei o que que maneiro pra caralho e depois aí todo mundo ficou amarradão aí fizemos mais uma nós três aí já fizemos quem vai gravar é aí eu fiquei quietinho né faz as demos assim mas a gente ainda não resolveu o Frejá tem um trabalho lindo também né o Leônio irmão eu poderia ficar aqui com você é porque meu parceiro Ivan aqui a gente tá desde cedo a família não a gente teve Oswaldo cedinho e Oswaldo marca uma e chega eu já sei que ele é pontual né eu falei bom quando ele chegar eu já vou tá sentado aqui aí ele chegou cinco pra uma ele é pontual mesmo né não e pô eu me emocionei muito cara com ele e é engraçado que a história dele ele conta eu não vivi a história porque pra mim Oswaldo começa no Condor lá no no festival eu nasci em 73 mas a tua história eu assisti como audiência né cara é já como fã mesmo eu vi todas essas bandas sem vocês eu não sei quem eu seria você saca muito da história das bandas eu tenho visto e não só das bandas dos produtores eu era fã de ficha técnica porque a gente tinha uma turma ali no Canarinhos que era aqui no Leblon que minha mãe me tirou da escola parque que achou que aquele colégio era de maluco e me tacou na escola no Canarinhos que era um colégio que dava a mulher dava reguada na mão sabe então era outra coisa e juntou eu o Lúcio Mauro Filho Cláudio Lins João Lins uma turma que Daniel Gonzaga que era na minha sala e a gente só fazia isso cara ouvir música ainda era o vinil então esses álbuns todos a gente comprou em disco e a gente ia no Carrefour aí um comprava um outro comprava o outro a gente ficava em casa ouvindo e foi aí eu acho que o início da minha paixão tipo Jorge Davidson Max P eu gostava não sei se você era assim também mas eu sabia todos os A.I.R. os dinheiros de som eu sabia tudo é e quando não vinha a ficha técnica a gente ficava louco só não sabia o rosto das pessoas exatamente ali você falou até dos produtores que eu acabei não falando de todos mas teve o Max Perk que era um cara maravilhoso que a gente fez a gente chegou lá na Universal e é um cara que gosta de música também maravilhoso que como todos gostam mas tem uma paixão e repertório e foi legal e foi legal porque eu acho que com todos esses eles assim ele era diretor artístico na verdade sim mas não produtor a gente fez algumas coisas com o Paul que eu acabei não falando que a gente fez o acústico eu estou de cloprodutor porque eu comecei fazendo e tal depois o Paul que assumiu aquele lado da banda de organização e tal ele é um cara muito gentil muito legal cara e foi legal a gente conheceu ele tem uma ele vem de uma outra cultura que a gente que a gente admira que são experts no sentido sei lá os Estados Unidos é legal pra caramba mas os caras que sei lá os ingleses tem uma tem uma história assim né de bom gosto de estilo de conceito assim que é e o Paul teve uma banda de sucesso aquela música do e o a gente fez algumas coisas com ele sempre foi muito gostoso assim trabalhar com ele e ele também teve uma coisa que eu acho que foi com ele que foi com o Bikini que eu gravei Janaína acho que foi ali que eu conheci foi um sucesso né que foi o maior barato que eu adoro essa música muito boa a música Bikini também é uma banda que tem o maior carinho essas bandas todas a gente acaba tendo história né com ao longo dos tempos até as bandas paulistas num primeiro momento era Rio e São Paulo tinha uma tinha uma história tinha essa rixa né tinha uma rixazinha cara mas mas aí foi quebrando e e sei lá hoje em dia é quer dizer já de um bom tempo pra cá a gente é amigo de décadas né na verdade a gente se encontra na estrada e aí fala sei lá encontrava com os titãs às vezes eles me arrastavam e falavam ó a gente não quer ouvir a história da Paula não a gente quer saber as histórias do Bruno Fortunato que era o mistério da banda né as histórias do Bruno essa banda era muita gente né e o Penny Smith falou que não tinha era não tinha 7 a 1 né pra decidir qualquer coisa tinha que ser todo mundo tinha que concordar senão não acontecia imagina pra decidir qualquer coisa tinha que ter aprovação total quórum total porque o Kid ali era um 3 é mais fácil né é apesar que o que o Guto Goff falou aqui que essa democracia era foda no barão porque quando 3 faziam a música junto a música tinha mais voto do que a música que fazia um só né eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas faz sentido né é verdade é verdade é uma coisa política né às vezes né porque é muita gente é muita gente e também é cara isso aí deve ser difícil porque assim quando a gente fala realmente quem compõe cara fica muito na fissura né de ter uma música né porque um grande barato uma coisa que eu não falei aqui só pra fechar que é uma coisa muito especial é assim é a primeira vez que você ouve uma música que você fez no quarto você vai num show e a música tá num passou assim um sei lá 3 semanas de um show A, B, C aí de repente você vai num show tá todo mundo cantando é muito mágico isso assim é um negócio assim é porque você eu não passei por isso então eu imagino o quão mágico deva ser pô cara é demais aí você olha assim e fala caramba esse cara fez essa música no meu quarto sacou e e ela ela isso que eu tô falando é é é muita sorte né é ter estado naquele momento com essas pessoas não sei o que até essa história que a gente falou no começo pô saiu o Leone que era um puta compositor também mas aí a Paula me viu como um novo parceiro como isso é como é uma história bacana é o próprio Frejá né quando sai Cazuza né é e eles se unem todo mundo passa a compor mais né muito legal é parece pareceu o Guto né como um puta eletrista o depois o Mauro Santa Cecília também e quer dizer acaba que eles conseguiram pô manter um né e o Frejá na carreira solo também é mágico demais conseguiu colocar outra voz pô no lugar do Cazuza que é uma voz super marcante eles ralaram a gente gosta de futebol é igual você vê você é tricolor ou flamenguista flamenguista também sou o Renato Gaúcha o único técnico que foi vice-campeão brasileiro vice-campeão da Libertadores e os jornalistas falam é porque depois do fracasso de Renato Gaúcha é foda né o Senna o Rogério Senna foi campeão não porque é isso vem depois do Jorge Jesus subiu imagina substituir o Cazuza cara mas eu acho que foi um recomeço muito legal né eles pô eles que isso cara foi muito maneiro o Maurício conta o primeiro show que eles foram fazer eu acho que era um playback depois do Cazuza sair que eles chegaram e eu acho que cadê o Cazuza deve ser foda esse recomeço até porque também além de tudo era uma personalidade né assim um cara que tinha uma história toda mas eu acho que é uma banda que é um pô tem uma história linda né o filme deles é maravilhoso né pro Dinamar porque mostra isso tudo mostra todo mundo que passou e no fim todo mundo junto falando né depois de todas as confusões e tal ali tem a volta do Maurício que saiu e continuou como músico é cara e ele foi fundador e o Guto fala assim ó mas ele voltou como músico mas já preparou escreve porque realmente é verdade os maiores sucessos do Maurício tá ali mesmo como músico né é verdade ele preparou a volta e pô eu acho que cara gente o Guto eu sou assim irmão eu sou tão fã de vocês todos assim porque vocês mudaram a minha geração né pô mudamos pra pior não mas vocês mudaram a nossa geração mesmo quem tem 40 e mais que 40 porque é o que você falou aquele momento cara mudou o país né aquele discurso do Cazoso no Rock in Rio é um negócio pontual mesmo é verdade você nasceu você viveu um outro momento que também mudou tudo e eu me sinto sortudo de ter nascido em 73 e ter vindo esse momento porque eu acho que não são todos os momentos que acontecem o que aconteceu é verdade porque você tinha MPB dominante de repente pá Rock in Rio muda tudo mas tinha uma magia mesmo tinha uma magia eu me lembro até assim esse lance de pô você tá junto com o Lulu o Lulu pô cara com aquelas músicas e a gente pô ali junto eu me lembro ver show dele Noite Carocas ali no palco com o Liminha tocando com a galera você fala cara que momento é momento mágico mesmo e justamente a gente curtia não só o fato de tá a gente mas assim de olhar pro lado e falar caraca era muita banda muita coisa maneira rolando e a coisa mais linda que eu acho da música é que dá pra jogar futebol Neymar Pelé Zico Adilho que isso não tem no esporte você tá compondo com mal imagina imagina você une todas as gerações numa só canção porque enquanto a gente tiver saúde não tiver surdo dá pra trabalhar verdade e até parte mecânica por sorte é uma coisa que envelhece mais lentamente você perde um atleta por exemplo e a música tem gente o Diego o jornalista chama ele de ex-atleta o cara tá acabado o cara tá velho agora o Kelly ganhou com 50 anos pipeline é 50 acho que é grossa por ganhando os moleques de 25 agora você viu que ele é antes vacina e aí a imprensa não falou sobre ele e olha que eu sou pró vacina pra ninguém me respeito o cara não tomava vacina eu tomei a minha entendeu mas é foda porque a imprensa vetou o assunto não se fala sobre isso é porque a gente gosta de surf mas eu não vi na Globo eu vi no Instagram do Cal que é Shaper sabe o Cal lá de Buzi eu vi ali aí eu fui atrás de informação fui ver as zonas que ele pegou o cara é um monstro né irmão obrigado mais uma vez viu parabéns que honra ter você aqui por trazer as histórias aqui você tá registrando essa porra muito bom cara muito legal queria agradecer hoje eu tomei um whiskyzinho tá aqui um brinde a caneca do Jô então bota mais um gole porra hoje se tivesse terceira conversa eu estaria bêbado saúde galera saúde que delícia queria agradecer aqui Ivan valeu Ivan pretinho que tá lá hoje na edição substituindo o Marcelo Renatinho Alster aqui no som a gente se vê no próximo vídeo valeu dc a gente se vê logo a todos qui eu vi Obrigado.